Entrevistas Salve alunos lúdicos, você tá noido? Olha o professor de novo aqui com mais um grande pintor de miniaturas galera Wargame, Board Game e RPG né Dinei? É isso aí cara Show de bola Puxa vida Galera, tenho hoje aqui várias coisas pra falar com vocês Várias coisas legais A primeira delas que eu quero falar pra você É que nós contamos aqui com o grupo de membros do professor Lúdico no YouTube É isso aí, grupo de membros agora É cara, eu já tive esse grupo de membros Mas eu resolvi dar uma cancelada por um tempo Porque o YouTube pega 30% Então eu trabalhei bastante tempo com o Apoia-se Agora nós temos os dois, tá? O clube de membros do professor Lúdico aqui no YouTube Para as pessoas aí de outros países poderem participar também E também os brasileiros, aí você escolhe E também o Apoia-se lá do professor Lúdico Para apoiar a gente aqui, para a gente continuar firme e forte Que nem prego na areia As entrevistas aqui com a galera dos hobbies, tá certo? E se você escolher tanto aqui como lá o segundo nível de apoio Você terá vários benefícios, tá certo? Vários benefícios Vamos a eles rapidinho 10% de desconto na Comitiva dos Dragões 10% de desconto na Lima Hobbies 5% de desconto na AtSync 10% de desconto na Sabit 10% de desconto na Greenstuff Aguardem que ainda até esse final de semana Eu vou lançar um vídeo De um presentinho que eu ganhei Presentinho? Tô sendo muito pequeno Um presentão que eu ganhei Da Greenstuff World Fiquem atentos aí 20% de desconto nos cursos da Zen Art Show de bola 10% de desconto na Acessórios VG Olha aí Você aí, jogador de board game Acessórios em 3D E tá prontinho pra você comprar Você não vai imprimir nada Já vem tudo impresso E 15% na Decaux Brasil Tá certo? Então Decaux de última qualidade FCM Rio E também a Kimp Studio Que são os Decais 3D Tá certo? Lembrando a vocês Que quem patrocina o canal do Professor Lúdico É a Comitiva dos Dragões A melhor impressão em 3D Que nós temos no país RPG, board game, war game Tudo em 32mm Acessa lá www.comitivadosdragões.com.br E garanta Ah, fique atento Que ele sempre tem Alguma coisa lá Em promoção Fiquem atentos Tá certo? Lima Hobbies É o portal dos hobbies Isso mesmo O portal dos hobbies Plástico e modelismo Aeromodelismo Ferro e modelismo Olha aí Autorama Colecionáveis Colecionáveis Articuláveis E agora board game Tudo em 12 vezes Sem juros www.limahobbies.com.br Vai lá E faça compra Enorme Tem tudo, né, velho? Putz, se o cara tiver 5 hobbies Ele já se atola Lá na Lima Hobbies 10 anos pra pagar o cartão LVL Artes É isso aí, cara A LVL Artes É especialista em criar Produtos Para maquetes Principalmente a parte De vegetação E a parte também De mineral Que são as pedras E tal, tá certo? Eles também Produzem maquetes Especializadas Ao seu gosto Então se você é dono De uma loja E quer ter os produtos Da LVL Entre em contato Com a galera Da LVL www.lvlartes.com.br Ou clica aqui embaixo Na descrição Do vídeo Tá certo, galera? Produtos da LVL Você vai encontrar Inclusive Na Lima Hobbies Olha aí Fica a dica, hein? Atsink Atsink O melhor filamento E a melhor resina Para a sua impressora 3D Isso mesmo Filamento E resina Num lugar só Lá na Atsink Além de todos Os produtos Para a papelaria Tá certo, galera? www.atsink.com.br Todos esses links Que eu acabei de falar Inclusive Dos meus outros Parceiros Que estão aqui Na descrição Do vídeo Dá uma olhada aí, mamão Depois perde aí Promoção Já viu, né? E você Padrinho e madrinha Se você está pensando Em comprar alguma coisa Não pense Vai lá e compre Porque depois A gente acaba Sumindo a promoção E aí você perde As grandes chances De comprar mais barato Tá certo? Agradecemos também Todos os nossos Padrinhos e madrinhas Tanto lá Do clube de membros Como também Do Apoia-se Olha aí a galera 40 padrinhos Conseguimos Romper a marca Dos 30 Chegamos a 40 padrinhos Olha aí Estamos fazendo 40 O canal do professor Lu já é 40 40 padrinhos Você está doido Bicho Vamos chegar em 400 Aí sim Com certeza Eu também quero mostrar Para vocês Mais Mais dois toques Aqui para vocês Primeiro deles Deixa eu abrir Aqui a imagem Para vocês verem Aqui agora É um aviso Um aviso Para vocês Olha aí pessoal Você aí que é Modelista Ou mesmo Plastimodelista Ou seja Pinta figura Pinta miniatura Pinta de tudo Fique atentos A esse pedido De contribuição Do meu amigo Ralf Zeppelin Ele tem um museu Do plastimodelismo Então engloba tudo Miniatura Modelismo dos moldes Naval Militar Aviação Aviação moderna Enfim Tudo Lá no museu Tintas Pincéis antigos Encaites antigos A história Do plastimodelismo Principalmente aqui do Brasil E acho que coisas também Do mundo Nós encontraríamos Nesse museu Ele precisa Fazer o transporte De 10 mil peças Galera Alguma coisa assim De 10 mil Coisas Do acervo Do Zeppelin Miniature Museu Certo? Então fique atentos A isso Ele está pedindo Uma contribuição Para nós Aqui Nós robistas E está aí O pix dele 223.398.908-29 Está certo? Ele está querendo arrecadar A meta A meta é 4.500 reais Se todo mundo ajudar A gente levanta Essa meta aqui Até domingo Está certo? Como vocês ajudaram O meu amigo lá Eu acho que deu tudo certo Com o que ele é outro Meu amigo Espero que dê certo também Para o Ralf Zeppelin Está certo? Eu vou Daqui a pouco eu coloco aqui Algumas coisas sobre o Ralf Zeppelin Mas é só colocar Miniatura e Museu Você vai achar No Youtube E tudo mais Ele explicando Mais sobre isso Já tem Um local Mais ou menos Em visto Para acontecer Esse museu E eu espero Que o canal aqui Contribua Para que Isso aconteça Mesmo Está certo galera? Que eu vou querer visitar Esse museu aí Assim que ele Abrir Mais um toque Então mais um toque Ainda em referência A isso Olha que legal galera A 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 Junto Uma ação Solidária Então você que deseja Ajudar A mudança Do Zeppelin Miniatura e Museu De Sinop Lá do Mato Grosso Agora aqui para São Paulo Capital Terá descontos Nas compras Da Sabit Modelismo Quais são esses descontos Galera? Os descontos são o seguinte Doação De 20 A 50 reais Terá um desconto De 15 reais Em qualquer coisa Lá Na Sabit Modelismo Acima De 51 reais Uma doação Acima De 51 reais Você terá o dobro 30 reais De desconto Em qualquer Qualquer Coisa Lá Da Sabit Modelismo Que são Os móveis Organizadores De bancada Que o professor Lúdico usa Tá certo? São excelentes Vale a pena São feitos Assim Com muito carinho Material Nível Exportação Vocês conhecem Já Já gravei vídeo Aqui da minha Da minha Bancada Maravilhosa Então Fiquem atentos A esse desconto Você tá ajudando Com 51 Você tá ganhando 30 Você ajudou Com 21 reais Só Vamos lá Galera Tá aí Uma Mão na roda Pra vocês Tá certo? Legal Legal Isso aí E daí? Opa Você tá vendo? Tem um museu Chegando Em São Paulo Olha que coisa Que parada bacana Pessoal Que pode ajudar Também Compartilhando Exatamente Galera Eu vou colocar Aqui Ah E essa promoção Da Sabit Pessoal Vai até o dia 31 do 10 Então corra Corra A gente quer arrecadar Isso o mais rápido Possível Eu vou colocar Algumas informações Aqui no No chat Pra vocês Terem aí Tá? Então tem tudo aí Acabei de postar Deixa eu ver Sim Tá? Então tá aí Pessoal O Ralf Tá precisando de ajuda Para trazer A sua visa pelinho Museu Aí tem aqui O link Lá do Do Facebook Mas você não precisa Ver nada disso O negócio é você ir lá E fazer A ajuda Lá Com É ajudar Então faz a compra lá E já faz Um esquema Pois é O Ralf Você podia ter falado Vamos fazer o seguinte Ralf Amanhã tem uma grande Entrevista aqui também E a gente pode fazer O seguinte Ralf Você me manda Cadê ele? Ele tava aqui Aqui Ralf Você me manda A... Onde chama aquele código Japonês mesmo? Que a gente coloca? Você não lembra? Eu vou mostrar pra vocês Ó Você me manda esse treco aqui Que eu coloquei QR Code QR Code Do seu Pix Certo? Você vai mandar isso aqui Pra mim Ralf E eu Amanhã na entrevista Segunda-feira Aí uns dias Eu vou deixar aqui Pra galera que quiser Te ajudar Vou colocar Zepelin Museu Abaixo E apoio Professor Lúdico Certo? Ralf E aí vamos ver Se a gente consegue Arrebentar a boca do balão Pra você trazer logo Esse acervo aí Pra esse grande E Fantástico trabalho Que você tá fazendo Cara Tá? Parabéns Deus Deus Abençoe Aí Porque a galera Não sabe Mas isso aí Não é fácil De fazer Isso aí Não é fácil De conseguir Organizar isso É muita energia Galera Muita energia E ele não tá pedindo Pra ele Ele só tá pedindo Pra gente ajudar Ele trazer Esse acervo Com segurança Com carinho Pra gente ter Vocês já pensaram Galera Se a gente perde isso Nunca mais vai ter Galera Nunca mais vai ter Então vamos lá Vamos lá Ó É Vamos ver quem chegou aqui Né Dinei Vamos ver quem chegou aqui Vamos ver quem tá na área aí E o legal Que isso aqui Ralf Vai ficar gravado aqui Então a galera Que for assistindo aí Depois eu vou ver Se eu faço um pedacinho Só disso aqui E lanço Tá bom Ralf Eu vou ver se eu faço Um pedacinho Um corte desse pedaço E lanço Isso Isso mesmo Ralf Então vamos ver O Ralf O Bárbaro Chegou aqui Às 18h19 Boa noite Bôscolo Boa noite Dinei Boa noite Show de bola É padrinho Professor Lúdico Aqui tá cheio de padrinho Silvio César Abençoe nossa live aí Silvio César Boa noite Professor e amigos Tamo junto Show Junto querido Carlos Felipe Diretamente de Portugal Patrício nosso Aqui meu filho Meu padrinho português Aqui o professor Lúdico Tendo meio Internacional Agora Transmissão internacional O louco Bicho Carlos Felipe Mandou uma boa noite Pra gente Boa noite Carlão Obrigado aí Pelo todo o apoio Ralf Zeppelin Ralf Zeppelin Aqui ó Boa noite Pra todos Olha aí Show de bola Eu conferi aqui Rapaz Show de bola Ó o Bárbaro Parabéns Bôsculo Pelos novos padrinhos Muito obrigado Muito obrigado Você também faz parte Ralf Vira padrinho aí também Ralf Puxa meu amigo Muito obrigado Por compartilhar Nossa campanha Que é isso cara É um prazer Aqui no canal Não esquenta a cabeça Que eu apresento O que nós queremos Por enquanto Por enquanto eu mando Aqui no negócio Tá valendo Geraldo Marcicano Geraldo não pede Uma cara Impressionante Se tivesse que dar Uma Ô louco bicho Eu vou te falar Esse aqui é caiteirinha Viu Toda vez E ele nem é padrinho ainda Ele gostou aqui Segue a gente Ajuda pra caramba Tá aqui sempre comentando Curtindo o vídeo Compartilhando Valeu aí Geraldo Leandro Carvalho Olha aí Cara Eu acho que tem esse cara aí Valeu Doutor Xavier Miniaturas O cara Isso aí O Ralf agradecendo O Marcelo da Sávit Gratidão Vamos lá Helber Ferreira Opa Estou aqui Boa noite Boa noite Helder Ferreira Valeu Pela sua chegada aqui Fica com a gente aí Aí o Ralf falou Que vai mandar Então pra gente Pra mim aqui O Caracol Tá Se quiser fazer uma arte Aí bonitinha Pode fazer Pode fazer Já aproveita o gancho Já aproveita Ajuda o professor Ajuda eu te ajudar Não Ralf Pode mandar aí Que eu me viro O Dinei Opa Que história é essa De Xavier Que assim Enganou todo mundo Desde a época Do Mipo Manics Cara Incrível Todo mundo pensa Que é Doutor Xavier Pois é E se deixa De Xavier Foi até Porque você Da minha esposa Você participava Lá do Mipo Manics Eu lembro Lá no chat Eu participava Do Mipo Manics Cara Eu participava De tanta coisa Lá do Jack Explicador Ah sim Sim Aí eu lembro De você lá Faz anos Que a gente se encontra Lá Eu falei De Xavier Você também falava Um oi e tal E eu sempre achei Que era Doutor Xavier Doutor Xavier Cara Mas era pra ser É porque O nome que eu tinha escolhido Tava muito feio Eu tinha escolhido O nome Minis Din Alguma coisa assim Olha só Como é que não ia ficar legal Aí minha esposa Foi e deu a ideia E falou Poxa Mas Minis Din Tá um negócio tão assim Pô Você não põe De Xavier Vai ficar mais Vai ter mais impacto Aí eu falei Pronto Aí pegou Só que o D Virou doutor Pois é Eu acho que é legal Eu também Eu acho que você devia Adotar isso de vez Pôr um R Um ponto ali E pronto É isso aí Uai Quem sabe né Eu vou fazer isso aí E você Você é de juiz de fora Sou de juiz de fora Então acabou É doutor Juiz Juiz de fora Doutor É uai Doutor Xavier Você quer perguntar alguma coisa Você é médico Não Eu sou de juiz de fora Então sou doutor Eu sou de juiz de fora É isso aí Muito bom Muito bom mesmo Show de bola Dinei Você apresenta aí pra galera 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 Que ainda não te conhece Pessoal aqui do modelismo Ah sim De onde você está falando De onde você nasceu Se você é casado Tem filhos Qual a sua profissão Enfim Ah perfeito Vamos lá Vamos lá Então O meu nome mesmo Não é Dinei O meu nome mesmo É Jardinei Gonçalves Xavier Só que eu me apresento Como Dinei Porque Sempre quando eu falo Já Dinei Vira uma confusão danada As pessoas Hein? Como é que é? Aí troca tudo Aí coloca um R Depois do já E vira jardinei E aí eu falo Não é Dinei Não é Dinei Dinei meu nome Ah beleza Eu tenho 37 anos Eu sei que não parece Dá pra ver no vídeo aí Mas Eu sou aqui de Juiz de Fora Minas Gerais Eu gosto de pão de queijo Cafezinha É nóis É Sou casado Bem casado Há 16 anos Sou casado com a Jaqueline Minha esposa Temos uma mocinha Que já não é tão mocinha assim A moçona Tá com 12 anos aí Quase do meu tamanho Eu trabalho Atualmente Eu trabalho Numa indústria gráfica Aqui em Juiz de Fora No setor de pré-impressão digital E deixa eu ver Se faltou alguma informação Você tá estudando Eu tô estudando Licenciatura em Matemática Você tá doido Tô na reta final Finalzinho mesmo Terminando todos os O estágio que faltou O TCC Pra poder finalizar isso logo Você é corajoso Até o final do ano Já resolvi isso tudo Você é corajoso Você sabe como Você sabe como tá a educação No nosso país Pois é Cara Então eu comecei a estudar Antes da pandemia Na verdade A licenciatura Sempre foi a vontade minha Eu gosto de ensinar Sempre quis ser professor Só que aí surgiu o lance Da matemática Só que aí veio a pandemia E bagunçou A educação toda E também Você não gosta de chegar Nessas questões políticas Mas tá bem Complicado Hoje A educação no nosso país Tá bem difícil Mas vamos ver Vamos ver Bons ventos virão Eu acredito Quem sabe Show Show de bola Não Eu tô falando isso Porque É uma vida difícil Viu Dinei Porque assim Você trabalha A gente tava até conversando antes Sim Você tem momentos Assim de um De você Lógico Você recebe por tantas horas Você tem que pesquisar Nas horas que você tem livre E tal Trabalhar Fazendo documentos E tal Mas você passa muito além disso Você ganha por Por exemplo 40 horas 30 horas 10 horas Você ganha 5 Você tem que se capacitar na escola E 5 É livre Cara Vai muito mais do que isso Com certeza Você vai ver Vai muito muito mais do que isso Mas assim O pessoal pensa que o trabalho do professor Acaba na escola E não é Não acaba Acaba de jeito Muita coisa E o grande problema Nem é isso Porque o trabalho é legal Você ter trabalho O ruim é a falta de investimento Que leva você ter um salário Dentro da educação pública Exatamente Vergonhoso No país inteiro É Infraestrutura É Uma série de coisas Não tem investimento na educação Na verdade Investimento é mínimo Do mínimo Você vê Disparete na educação Tipo Uma cidade do lado da outra Uma o cara ganha 5 mil e poucos reais Na outra o cara ganha 2 mil e pouco É verdade É gritante Não Mas é porque Essa cidade aqui Ela arrecada mais Essa aqui não Cara Que diabos de país é esse É complicado Eu sei É complicado Você não consegue entender Pra que serve a União Que é pra você juntar Toda a grana Do país inteiro E redistribuir E aí entra Essa papo furada Não Mas é que aquela cidade lá Ela tem mais dinheiro Claro que ela tem mais dinheiro É poderosa Mas você não pode medir por isso Porque senão você vira o que Essa cidade tem um nível De educação aqui E o resto aqui E não é essa a ideia De educação pública E aí você começa a imaginar assim Caraca, velho O negócio do Brasil Por isso que não funciona É É de novo É complicado É de novo Cara, às vezes Quando eu fico pensando assim Que eu fico aqui Imaginando a coisa assim A gente fica doido, cara Cara, tem dia que eu Assim, eu travo E fico Tipo Eu não acredito Que as coisas acontecem assim Mas acontece Tem jeito É, mas as pessoas me falam Pô, mas você não fez Algum curso Pra ganhar dinheiro E não sei o que Porque isso daí não dá dinheiro E tal Olha, gente Isso é uma vontade Que eu tenho Não, mas tem que ser Esse aí Como é que fala? É o seu Como é que fala? É o dom, né, cara? É o dom Como é que fala? É a docência É o dom, né, cara? Exato É o que você tem que fazer Mesmo que nem eu Tinha que ser professor De educação física E não Tem jeito Não deu pra correr Isso não Mas é isso Eu gosto Amo o que eu faço Mas Depois de um tempo Você vai ver Se o YouTube Der mais dinheiro Você vai pro YouTube Porque a gente Tem que sobreviver, né, cara? Tem que sobreviver É, não tem outro jeito Não tem jeito Você vê como A gente fala errado No Brasil, né? A gente tem que sobreviver Não, a gente tem que viver E viver bem Não tô falando que é pra viver Com caviar E fazendo E ter cinco iates Não, não é isso que eu tô falando Vamos viver bem, né? Ter a cidadania Dignamente Conquistada É, dignamente Exatamente Porque tá difícil, né, cara? Tá difícil Tá difícil Tá difícil mesmo E agora é mais difícil ainda Tá complicado Bom, mas vamos lá Falar de coisa bacana Coisa legal É, vamos falar de coisa boa Eu direi Chegou mais gente aqui ainda Legal O Antônio Stark também Que tá sempre Porque é Antônio Stark, hein? Ô, como que tá lá? Ô, louco Manda um abraço Mas na verdade ele é eu, né? Ele é o homem de ferro, né? Antônio Stark O Antônio Stark é o homem de ferro aí, cara É, é o Toninho Stark, velho Boa noite a todos Oi, acompanhando mais uma entrevista top Um dia, quem sabe, não estou aí também Ué, por que não? Por que não? Você também pinta, Antônio? O que que você faz? Vamos entrar em contato Entra em contato com o professor Lúdico Eu já vou colocando isso aqui Ainda bem que tem gente que quer ser entrevistado Senão o programa já tinha acabado, né? É isso aí Aqui também, outro padrinho do professor Lúdico Ticacseti Que eu esqueço sempre o nome, né? Cabeção, coloque aí pra nós aí Ticacseti Sempre coloque É difícil lembrar, né? Boa noite, pessoal Cestou Cestou com o professor Lúdico E hoje ainda é aniversário da minha esposa Vamos mandar um beijo pra ela Cátia Regina Ousado Bósculo Um beijo pra você Te amo Feliz aniversário ao vivo Parabéns aí Uhul Vamos comemorar, hein? Hoje é amanhã Olha, parabéns Parabéns É, show de bola Jack Xavier Assusta ele Quase Olha aí É, apareceu aí É Jack ou é Jack? É Jack 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 Beijão pra você aí Show de bola Oi, cheguei Isso aí Agora, agora Agora vamos Chegou, agora vai E o João Melo por aqui também Padrinho do professor Lúdico Coloque agora Boa noite aí pro João Isso aí Olha aí O Luiz Barbo mandou Mandando parabéns Pra eu responder Valeu A senhora A senhora Lúdica O Antônio Stark Falou aqui Sim, figuras de 24 centímetros Estou me aperfeiçoando agora No aerógrafo Com pinturas automotivas Antônio, entre em contato aí Com a gente E te marcar aqui, cara Será um prazer E mesmo que você fosse iniciante Eu não tenho essa parada não, velho Todo mundo aqui É aberto aqui o canal Para todos serem entrevistados Para todo mundo ser conhecido Assim eu consigo um dia, né? Se eu pudesse, Xavier Eu fazia entrevista todo dia Todo dia, cara Eu adoro fazer, cara Adoro Mas é difícil, né? Imagino E Rafael Bolsas aqui também Vim prestigiar a entrevista Do meu vizinho Que eu ainda não conheci pessoalmente Esse aí, ó Uma boa entrevista Ele é pintor também Olha aí Aqui just de fora Antônio Pintor Rafael Olha só Olha só E Rafael Bolsas Legal, legal Show de bola Tá pintando muito bem, cara Muito bem mesmo Vamos lá O Dinei Enquanto eu vou soltar um vídeo O seu aqui Como que surgiu aí Essa paixão Essa paixão pela pintura Pintura de miniaturas Pintura de miniaturas Vamos lá Vou tentar resumir a história É assim, eu sempre gostei de miniatura Desde criança Brinquedo, quando eu ganhava Eu sempre preferia os menorzinhos As coisas E por aí foi Mas A questão de miniatura Antes de gostar da pintura Eu gostei das miniaturas Que foi Quando eu fui aqui numa loja Da minha cidade Uma loja especializada Aí eu cheguei lá um dia, cara E tinha uma mesa Uma mesa montada com a maquete E fizeram ponte Fizeram um lago Fizeram as coisas, cara E as peças estavam ali em cima Não sei se você conhece Era o jogo Mage Knight Elas tinham os disquinhos embaixo Assim que você girava Sim, sim, sim Cara, eu fiquei louco com a Tino Faz tempo isso, hein? Faz muito tempo, você vê Quantos anos você tá? Trinta e sete, cara Trinta e sete? Puta vida Então você era bem pequenininho Quando você viu isso, então Pois é E as pinturas eram horríveis Sim, eram Não tinha nem um watch, cara Era uma parada, assim, muito louca Mas eu fiquei doido Com aquilo Eu falei, não, eu quero isso pra mim Eu quero isso Eu tenho que pegar isso Aí eu já fui na loja E comecei a conversar com o pessoal Comecei a comprar E minha esposa, coitada Andando atrás de mim Entrando meus rolos juntos Eu falei, não, você vai jogar também E vamos que vamos Aí comprei Aí joguei, beleza, cara Passou um tempo Voltei na loja Aí acabou o mundo mesmo Que eu cheguei lá, cara Tinha as miniaturas da Dungeons & Dragons Que na época A Wizard of the Coast Fazia Tinha um wargame do D&D, cara Aí na hora que eu cheguei lá E o pessoal da loja Eles Eles espertos, né Tiravam Tiraram todas as As peças E colocavam esportes Assim E as peças tinham Wash, cara Então eu falei Que que é isso Que loucura Falei, não, velho Agora eu quero é esse Eu quero é esse É, velho E comecei a comprar Aquela ânsia Nas miniaturas E compra aqui Compra ali Encomenda Aí entrava em fóruns E tal Louco por miniaturas Mas até então A pintura Não era nada Aí passou um tempo Comecei a jogar Hero Clicks Que era a mesma coisa Com o Mage Knight Só que no universo de No universo dos heróis DC, Marvel E outros universos Paralelos ali Que tem um grupo Em Juiz de Fora Que joga isso Foi justamente pra isso Porque acabou Um debanda pro lado Outro debanda pro outro Um trabalha o trabalho Acabou os jogos De miniatura A Wizard parou De fazer o Wargame, né Da D&D Então acabou Aí jogando Jogando Hero Clicks Com o grupo E joguei algumas vezes Mas chegou um momento Que não batia os horários De novo De novo Aí eu falei Putz, cara Eu tenho que jogar Alguma coisa Jogar Hero Clicks E tinha um amigo meu Daqui de fora O Thiago Que olha só a vontade de jogar Eu saia de casa Domingo Seis horas da manhã Ia na casa dele Pra poder jogar Cara Na hora que dava As duas horas Meio dia Eu voltava pra casa Tranquilo Que top Aí eu chegava Na casa dele O que que aconteceu Eu cheguei na casa dele E vi Lá na casa dele Aquelas caixas De board game Eu não conhecia Board game Há dois anos e meio Atrás Eu não conhecia Board game Não sabia nem o que que era E eu jogando com ele Eu perguntei Pô, o que que são as caixas aí Cara Pô, bacana As imagens de zumbi Não sei o que Tinha do Dungeons & Dragons Tinha Eu falei Pô, que da hora, hein O que que é isso Aí ele me mostrou Cara Na hora que ele abriu a caixa Pegou uma do Zombicide Ele abriu a caixa Eu olhei 70 miniaturas Falei Cara, que doideira É isso aqui, cara Ele falou Não, isso daí é board game Dá pra você jogar sozinho E dá pra jogar cooperativa Eu falei Sozinho Ele é Eu falei Não Porque como eu não tinha tempo Às vezes pra encontrar Eu falei Pô, se dá pra jogar sozinho Fechou É as miniaturas O tabuleiro Que eu acho muito foda E pronto Já era Aí, cara Me programei pra comprar Porque não é barato Aí me programei E comprei Comprei Cheguei aqui em casa Joguei uma vez Joguei duas Joguei com a minha filha Joguei com a minha esposa A gente Brincou aqui Só que um dia Eu olhei pras peças E falei Caramba, velho O piso Os tiles, né Bonito Colorido Mas A miniatura Tá muito Cinza Tá sem graça Só que O que eu vou fazer, cara Aí Dei a bobeira De entrar no No Google, né No nosso famoso Goglet Entrei no Google E pesquisei lá Miniaturas Zombicide Pintadas Cara Na hora que eu vi Aquilo Falei Não, não é possível Falei Dá pra ficar assim Aí Dá Aí eu falei Não Aí chamei minha esposa Mostrei Olha aqui Olha só Que doideira Ela, olha que legal E tal E minha filha Aquela empolgação toda Falei Não, eu quero pintar Eu quero minhas miniaturas sim Agora Quero elas bonitas Aí entrei na internet E fui pesquisando Falei Pô, materiais Para pintar miniatura Como pintar miniatura Zombicide Como E comecei a pesquisar Tudo que é coisa Aí vi lá Prime Não sei o que Aí fui comprando Aí eu falei Não, vou numa lojinha aqui De artesanato Compre ali uma Uma meia dúzia de tintas Uma meia dúzia não Três tintas Eu falei Bom, eu trabalho com grafo Eu sei de cores Fiz arte Estudei arte na escola Cores primárias Secundárias Daí deriva tudo Falei Beleza Vou comprar três cores Uma preta Uma branca Fechou Pincelzinho fino Primer E tal Aí comprei Fui na loja Comprei Acrilex mesmo Aí vi que precisava De um verniz Comprei O vernizinho Comprei o primer Aí tinha o primer Pincel E tinha o primer spray Falei Não, sou chique Eu vou comprar O spray Eu quero agilidade Nas minhas pinturas Arrependi De comprar o spray Porque ele era grosso Pra caramba Mas mesmo assim Eu levei Levei tudo pra casa Aí falei Pô, vou pintar Pegar um zumbi Tem 70 zumbi aqui Um Tá de boa Aí peguei um Fui ali na Na varanda Da minha casa Esse aí Minha primeira pintura Aí fui lá Meti O primer Deixei secar Não deixei secar muito Não sabia Que tinha que esperar Um tempinho E já meti Tinta por cima Aí outra coisa Eu dei bobeira Porque eu não sabia O que era o wash Eu pesquisei E eu achei Em algum lugar Alguém indicando Betume Olha só Aí eu meti Betume nessa peça Ela era bem mais clara Aí a parte da camisa Que tá mais branquinha Aí Eu depois dei uma reforçada Porque ela ficou Totalmente Escura e suja Mas ficou bom Bidei Essa é a primeira Foi a primeira Que eu pintei A primeira peça Foi, cara Aí meti betume Pra tentar fazer O efeito de wash Eu não sabia O que era o wash Eu sabia que tinha A tinta Porque Tamo junto Tamo junto Tamo junto Eu já tive colecionável E eu via Que tinha Hoje a gente chama de wash Que é a tinta Que entra no receio Eu não sabia Como chamava Então fiz isso E E postei Aí eu postei não Tirei a foto E guardei Aí fiquei doido Que a pintura Achei A miniatura sensacional Falei Nossa Eu pinto muito Falei Que isso Olha só a miniatura Que eu fiz Aí procurei Grupos de whatsapp Falei Não tem que entrar No rolo Aí isso daí Foi depois daquela Eu comecei a fazer Umas outras Aí fui em grupo De whatsapp Entrei nos grupos E postei isso daí Aí o pessoal Pô ficou legal Tal Não sei se eles estavam Meio que Não ficou sim Cara Ou se tava legal Ficou legal sim Ficou bom Ficou bom Aí eu empolguei Daí em diante Já era Virou o vício Na minha vida Virou uma loucura As pessoas acham Assim que É mais fácil Pintar o zumbi Porque Ele Não é fácil Galera Você dá essa Essa ideia De que é morto vivo E tal Ele deu uma ideia legal Se o cara não manjar Fazer Ele faz um monte De estátua É verdade Ele conseguiu Dar uma ideia Aqui De morto vivo E ficou legal Aqui a roupa Caraca Ficou legal Aí você fez um dry brush Também Então cara Eu não lembro Se eu acho Que eu não fiz Não Mas tem umas luzes Aqui Eu não sei se escorreu O que aconteceu Caraca Eu sei que eu meti Um betume Na pressão Fica legal Você é doido Bicho É perigoso Eu tenho betume Até hoje Aqui Eu tenho betume Até hoje Você sabe Que eu comprei Betume E assim Eu fui pesquisar Na época O primeiro Que eu pintei Foi como você Eu não sabia De nada Pintei Acertei Tudo Nossa Falei Leva o jeito Aí eu entrei Na internet Fui ver Não leva o jeito Nenhum Pois é Eu comprei O betume Eu falei Tem um tipo De wash Uma coisa Para entrar Aí o cara Me vendeu O betume Mas não falou nada Só que a tinta Que ele me vendeu Dinei Eram tintas De PVA Ah Entendi Então cara Eu levava Uma surra A todo segundo E eu ficava assim Dinei Cara Mas como esses caras Conseguem fazer isso Véio Nossa Não é possível Esse cara Vem do outro planeta Ou Eu sou burro Para caraca Burro era burro É isso que aconteceu Eu peguei a foto Do meu Coloquei do lado Da que eu vi Eu falei Caraca Então Tá parecido O que que aconteceu Não Mas tá bonito Dinei A primeira vez Que eu usei o betume Só pra você Que eu tava falando Eu pintei um troll E cara Ele descolou a tinta Ele Tinha uma de bolha É cara Porque Era PVA Ah Saquei Saquei Aí foi tirote Claro Tinta de parede A base de dados Acho que o negócio Pois é cara Hoje Eu comecei Há dois anos E meio Atrás Dois anos Um pouquinho Atrás E pô Há dois anos Atrás Não tinha Informação Igual tem Hoje não Vou te falar A verdade Não Não tinha Tanta Não Hoje tá Mais fácil Hoje tá Mais fácil Mas foi isso Mas foi isso Aí Ficou bom Estou falando Sério Ficou muito bom E não estou falando Porque é a primeira Pintura É porque ficou Ah que bom Pô cara Ficou legal Pra caramba Pô legal Então você começou Com o Zombicide Sabe qual eu comecei Olha que louco Comecei Eu comecei Com aquele The Legend of Drizzt Olha que doido Eu sou doido Pra ter esse Board Game Cara Eu sou doido Pra ter esse Board Game Só que hoje Tá caro Pra caramba Mas as miniaturas Perto da impressão 3D Elas estão muito Ultrapassadas Então Eu percebi Muito ultrapassadas Miniatura boa É a do Senhor dos Anéis Gostei muito É boa Mas ainda tem Umas linhas de impressão Desgraçada Nos lugares Totalmente sem noção Exatamente É isso que Não dá pra você raspar Exato Pô no meio da orelha Você vai ter que fazer Uma orelha nova Eu não manjo De escultura É eu vou esculpir Uma orelha ali Não dá Eu pintei o meu E eu vi Que realmente tem Umas coisas esquisitas Que não fazem sentido As linhas de impressões É Mas fazer o que né Mas eu acho Eu acho Dinei Que as empresas Até vou perguntar Se você não acha isso também Você não acha que as empresas De Board Game Ou ligado a RPG Elas estão ligadas Que precisa melhorar Muito a qualidade né Ah tem que tá né Cara É possível Não consigo entender Sinceramente Eu não entendo Como que a pessoa Faz um molde É igual você falou Em cima da orelha E quando tá aqui No meio da cabeça E não encaixa direito Fica assim Né Fica assim Um lado maior que o outro Cara E tem zumbi Tem zumbi Que vem assim Tem zumbi Que é assim Eu sei Pois é Não faz sentido algum Faz sentido algum Mas vai entender A ideia Mas você sabe que Eu tava entrevistando O Lohan Aquele canal de craft Lá do Rio de Janeiro E ele Tava falando de um jogo Que agora eu esqueci o nome É uma caixa azul Grossona Com miniaturas Acho que é decente Não é decente É esse aí mesmo Esse aí mesmo Cara Ele mostrou depois Pra mim E depois eu fui assistir O vídeo que ele gravou Aí galera Se vocês quiserem ver Lá no canal Lohan Lohan Caverna do RPG Uma coisa assim Que eu esqueci Mas cara Que miniatura fantástica Pois é Eu tava doido Pra comprar esse jogo Mas Professor Ah não dá Não dá Sinceramente No momento Atual Eu não consigo comprar Nem parcelado Nem parcelado A gente quer ter Mas não dá Eu quero muito Cara Esse jogo Se o dólar Tivesse ainda Três reais A dois e oitenta Quando eu comecei No board game Em 2014 Era isso Cara Esse jogo Seria no máximo Dinei Quatrocentos e cinquenta reais É o preço que paga No Senhor dos Anéis Exatamente Que era o preço Do Que eu tenho aqui Naquela época Que é o Mais caro que eu tinha Na época Que era O Guerra do Anel Que era o jogo mais caro Um dos jogos mais caros Que a gente tinha Aqui no mercado brasileiro Tá inviável Comprar board game Ultimamente Tá muito complicado E o detalhe Binei É que assim Os jogos aumentaram Porque eles acompanharam O dólar Mas os nossos salários As coisas Não acompanham Não acompanham Cara E se tivesse acompanhado Beleza Eu ia lá e comprava Eu tô ganhando duas vezes mais É Continua compatível Então Não cara A gente perdeu O poder de compra E o brasileiro Tá quieto ainda Eu quero ver a hora Que vai chegar Uma hora Que ele não vai aguentar Aí você vai no mercado Aí você fica doido É Aí não vai ter esquerda Não vai ter direita Não vai ter centro Vai ter nada Vai ter tipo assim O pessoal tá muito preocupado Com isso Ah esquerda, direita Exatamente Enfim Fazer o que Puta vida Você vê como afeta tudo Afeta tudo Afeta tudo 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 bem Pra um pai de família Que ganha Sei lá 50 reais por semana 100 reais por semana 100 reais por semana O que a gente tá falando É super Mas ele também perdeu Ele também perdeu Com certeza Entendeu Os 100 reais dele hoje Era o que era naquela época 50 reais É isso aí Isso que é duro É É fácil não Ai, ai, ai Bom, vamos lá E a gente tem que comprar O que é mais importante Comida Então, exatamente É o que não tem jeito De se fugir disso Vai abrir mão de comer Pra poder Comprar E roupa, Dinei E roupa Quanto que subiu É Cara, comprar carne Professor A carne tá difícil E o combustível Eu tenho que trabalhar Eu trabalho longe pra caramba Cara, na minha cidade aqui Só uma matéria Combustível Bateu 7 reais e 15 Olha isso Você tá doido Pois é Você tá doido Como uma bicicleta, cara Nós vamos ter que começar A fazer nossas próprias miniaturas Dinei Nossa própria tinta Pintar com dedo Não vai ter mais jeito É, amassar a flor ali Pra poder fazer É, ô Puta, velho Tá difícil Tá difícil mesmo Rapaz do céu Por isso que Eu ganhei uns Três produtos aqui Da Greenstool Eu quase fiquei com vontade De chorar Porque Agora tá valendo ouro Fiquei emocionado, velho Fiquei emocionado Pois é Eu fico vendo pra importar Cara, eu não consigo Porque Pois é, velho Como? É complicado É complicado Complicado Você sabe que Eu tenho umas tintas aqui Que eu importei É verdade Mas, cara Era tipo assim Um set no mês Aí no outro mês Um outro set Aí o cara fala Pô, mas você tá gastando pra caramba Era o que dava Você tá gastando pra caramba Eu não envio Falei, cara Mas pelo menos O cara lá que tá vendo O juiz O juiz não Fala, o fiscal Tá vendo que eu não tô comprando pra vender Né, velho Porque É um diferente do outro Se você comprar um monte A taxa ação é na hora Ah, se comprar repetido Você tá frito Já era Bate lá Acabou Aí você pode deixar pra lá Porque Não vale a pena E aí é justo, né, cara Porque o cara tá comprando pra revender Eu não Não, eu quero usar o negócio Não, eu quero usar Que estraga aqui Quero pra mim Exato Eu não tenho dó Eu uso mesmo Com certeza Tá certíssimo Aqui, ó O Leonardo Carvalho Olha, ele falou uma coisa O Rafa Peraí, peraí Vamos ver aqui O Rafael falou o seguinte Pois é Mesmo assim O jogo de Witcher De no mínimo 600 conto Bateu Rapidaço, né Então, Rafael Mas eu não sei Quantas cópias vieram Porque Eu acho que a galera Já sabe de quanto Que vai vender E é esse o nicho Que a Galápagos vai vender Falei nome aqui, né Ou que seja Qualquer editora De Vira e tal Ela já sabe Que ela vai vender 500 unidades 1500 unidades E ela vai fazer Só pra esse público Não vai crescer mais O board game Vai ficar nesse público E acabou Eventualmente Eu ou você Ou o Dinei A gente vai ver Um jogo super legal Por exemplo Eu amo o Senhor dos Anéis Ou Star Wars Que é muito legal E a gente vai guardar Um dinheirinho E vai comprar um Exatamente Um Que a gente compraria Quatro No passado, né Exatamente Mas você tem razão Enquanto a galera Estiver pagando esse dinheirão aí Os caras estão Estão nem aí mesmo E a lei da bike cola, né Você coloca o preço Não paga Então Na verdade, Dinei Eu conversei com uma galera Que manja Eles falaram que realmente Subiu Mostraram assim Realmente Os preços subiram muito, Dinei Subiram muito mesmo Tipo os chineses aproveitaram Esse momento também Para enfiar a faca No mundo inteiro É Porque tudo vem de lá Exato E o nosso dinheiro Perdeu o valor Então a facada Então a facada foi maior Para o Brasil E para outros países Que perderam Que a moeda também Perdeu o poder Mas o que acontece É assim, Dinei Você fala assim Pô, problemas de tradução Problemas De preço Às vezes e tal Porque As editoras também No mundo Também tem um nível De Como posso dizer De amadorismo, bicho Ninguém falou isso Mas o professor lúdico fala Não está nem aí Fala aí De amadorismo mesmo, cara Sabe por quê? Os caras chegam assim Liga para a editora E fala assim Ó, vamos rodar o jogo tal Vamos rodar então a língua Vocês querem rodar tal Ou é agora Ou daqui Dois anos Aí As editoras Tem que correr atrás Dos caras Isso ninguém sabe, né? Mas estou contando aqui Para vocês Porque eles não falam Não sei porquê Mas eu vou Eu não vou falar Quem contou para mim Mas Já estou contando Para vocês aqui Vocês não sabiam Então é assim O cara pega Manda para a editora A editora tem que correr atrás Às vezes fazer A tradução Em dias, cara Nem em semanas Em dias Tradução, revisão Por isso que sai Por isso que sai Esse monte de erro Em alguns jogos Fala, caramba O jogo acabou de chegar Nem sabia Que estava traduzindo Nem nada Poderia ter procurado a gente Mas não tem como Então Tem isso por trás também Porque eu estava muito bravo Com as editoras Nesses erros Pô, o cara está cobrando R$ 1.200 do jogo Com erro ortográfico Com erro Assim Erro ridículo Como pode uma coisa dessa? Aí eu fui atrás E fui conversar com os caras Nos bastidores E tal E tal E aí descobri isso Falei Pô, então É entendível E também Isso que eu acabei de falar Por exemplo O quanto que se pagava Para um container Vim da China para cá Era X Agora está tipo assim 8X, cara É isso Entendeu? Eles subiram acima Do que Que eles poderiam subir Da pandemia Entendeu? Não, aproveitou mesmo É É Aproveitaram mesmo, cara Entendeu? Ou aconteceu alguma coisa De não sair nada Mas eu sei que eu morro Para caramba É por isso que os jogos Deram esse pulo brutal De preço, né? Então tem essa também Tá? É complicado É, cara Aqui, olha o que o Leandro falou Tá valendo mais investir Numa impressora Vai por mim Concordo com você, cara Concordo com você É dependendo, né? É, cara O jogo é um pau e duzentos Você compra uma impressora Dinei com pau e duzentos É Tranquilamente Entendeu? Mesmo que 1.500 Você divide em 10 vezes Você paga, velho Fechou Acabou Aí tem outra Tem jogo Pós da vida É Se perder uma miniatura Você faz outra Ux, na hora Mão Plástica Boa noite, professor Lúdico E para o convidado Dinei Xavier Sempre um prazer assistir As suas lives Abraço De Portugal Mais um português Aqui Internacional Um beijo Para Portugal É Meus Meus Ancestrais Também vieram aí De Portugal Que é um país Que eu tenho Uma loucura Para conhecer Portugal, velho Puta vida País do primeiro mundo, né? É É Ó O Chicão, velho Chicão Colou aqui Por isso Eu reciclo Minhas minhas A cada atualização O Chicão é terrível Deve estar rachando Tira a tinta Volta É Rafael falou É verdade Bom Quais foram Suas dificuldades No começo Dinei? Então, cara No começo, velho A minha maior dificuldade Foi Pela minha condição visual Pelo meu problema de vista Eu tenho seratocone E astigmatismo Ou seja Seratocone A topografia Do meu olho Ela não é regular Não é lisinha, né? Igual uma pessoa que não tem Então a luz Entra de forma diferente Né? Nossa Quem tem a topografia certinho E, cara De perto Eu com a luz Da luminária Ô, velho Virava um borrão tudo Então eu tive que ir Ir tentando mesmo Forçando Para acostumar Daquele de algum jeito Acostumar Para poder pintar Essa foi a primeira Dificuldade A questão visual Comprei aquela lente Só que a lente Ela aumentava A minha deficiência O problema que eu tenho Então, quer dizer Não resolvia, né? Aí o que resolve É lente de contato A lente de contato Você coloca no olho Ela corrige a topografia Só que a lente de contato Você pega a miniatura De perto Vem o astigmatismo E não deixa Eu enxergá-la boa Eu tenho que manter Uma distância Tem que manter Uma distância De 40, 50 centímetros Não dá Para você pintar Por exemplo O olho A 40 centímetros Da peça Não dá Aí, cara Essa foi a minha Primeira maior dificuldade Mas, assim Eu consegui me adaptar De alguma forma Não sei como Foi ficando mais claro E a outra dificuldade Foi descobrir O que é wash Porque eu não sabia O que era wash Eu fazia o que? Eu digitava na internet Tinta rala Que escorre Para o recesso Tinta diluída Preta Que fica Nos risquinhos Da miniatura Eu não sabia O que procurar Aí, com muito custo Eu achei O que era wash E aí virou Uma maravilha Que o wash Para mim É a tinta mágica Porque Se você pintar Uma camada base Bem pintada Bem pintada não Às vezes até E jogar um wash Legal Pode diluir Cara, você fez Uma miniatura top Você pode pôr na mesa Para jogar tranquilamente Quem vê Vai ficar de cara Isso é fato Então foi essa Aí depois A adaptação de materiais Igual a diluição Da tinta Isso era muito difícil Porque No começo Eu pegava Acrilex Eu pego a Acrilex E diluía um pouquinho Aí eu passava Na miniatura Às vezes Eu passava E ela ficava Totalmente transparente E eu Puts, cara Aí pegava Grossa demais Aí passava Entupia Os excessos Tudo Até achar aquilo Foi difícil Hoje não Hoje eu já trabalho De outro jeito Hoje eu Põe um pinguim De tinta Põe um pinguim De medium Do lado E vou ali Equilibrando Na hora E vai embora Mas no começo Foi isso, cara A condição visual Descobriu que é watch Foi muito difícil Na boa Foi muito difícil Descobri o que era watch E tem que dominar O watch, né, Dene? Tem que dominar Depois Porque tem gente Que passa a vida inteira Só jogando watch De qualquer De qualquer jeito Esse é a primeira fase Depois você vai aprendendo Até fazer watch De cores diferentes Em posições diferentes Deixar a miniatura Deitada De ponta cabeça Tem todo É, porque senão O watch Deia tudo que tem Exatamente Não é tão Tão simples assim, né? Exatamente Mas E o watch Que eu peguei Eu não achava Watch pra comprar Não tinha Aqui o watch Pra comprar, né? Não tinha igual Tem o watch Nacional agora, né? Nacional Craft Tinha que importar O watch E eu não tinha Como importar Não sabia nem como procurar Aí Eu comecei a pesquisar Receitas de watch Receitas de watch Receita, receita Aqui, ali E achei uma receitinha Com material que eu tinha Porque várias receitas Tinha que comprar Álcool isopropílico Tinha que comprar isso Tinha que comprar aquilo Falei, gente Onde que eu vou Achar isso? Mas pronto Aí achei uma Uma receita simplesinha E usei ela muito, cara Usei ela muito Tanto que uma miniatura minha Que saiu na Que foi repostada Naquele Naquele perfil Do best Foi com esse watch Aí, cara Que eu fiz Foi com esse watch Depois que eu comprei Um outro watch Depois não subiram Mais nenhuma lá não Acho que eles não gostaram Mais do processo Odinei Deixa eu te fazer uma pergunta Você nunca tentou Trabalhar com watch De tinta óleo? Tentei Tentei E aí? Um zumbi que eu fiz Com tinta óleo E eu disse Eu fazia diluição Com eco-solve Eco-solve Isso Isso mesmo Eu até usei Algumas vezes, cara Mas depois eu Eu parei Não sei porquê Eu acho que é porque Dava um cheirinho forte E essa de tinta óleo Depois que você passa A mão assim Ela solta, né? Ela solta com muita facilidade É, você tem que selar ela Joga um verniz por cima Eu acho que essa Que era na falha E o ideal É você selar ela antes Tem que ter um pouquinho Mais de paciência Você sela ela antes Com verniz Se for brilhante Melhor ainda Aí você vem e trabalha Sabe por que eu tô falando isso? Você gosta bastante Trabalhar com o watch E o watch de tinta óleo Você tem a possibilidade De no outro dia Ou na outra semana Você pegar um cotonete Molha um pouquinho O cotonete no eco-solve Você limpa Partes Volta Então se você fez Uma luz legal Volta a luz de novo Então você Tem mais um controle No watch Que os Que a gente faz E os profissionais Não deixam Entendi É, não deixa não Você passou ali Ele secou Acabou É Você arranca tudo Mas não tira só o watch E aí depois Você deixa lá Secando lá Umas semanas Umas três semanas Pra sumir o cheiro Pra ele dar aquela boa E aí você sela ela Aí você sela ela Com o verniz fosco Eu vou fazer o teste de novo Porque eu acho que na época Que eu fiz isso Eu tava começando E eu não tinha Essas manhas aí Então quer dizer Eu ainda passava o watch E depois já queria Por cima sair pintando Ele deixava É Tem essa também Aí deu tudo errado Isso não é pra mim Inclusive eu tenho as tintas Aqui ainda Tinta óleo Pois é Então ele tem Ele tem assim Pontos bons Muito altos Que é esse Ele escorre pra caramba Entendeu Ele escorre melhor Ele é super econômico Né Ele Ele tem uma cor mais forte Se você quiser fazer Porque você Putz Você pode ser fortão Dá pra fazer fraquinho Né Beleza E ele pode ser limpo depois Que eu falei Porque a tinta óleo Enquanto você não selar ela Ela tá viva lá sempre É Claro que você tem que tomar cuidado Se você for raspar demais Aí você tira a tinta de baixo Você tira O O selamento que você fez Né A selada que você fez Com o verniz Aí você vai mexer na tinta Pode chegar até no plástico Entendi Então tem que tomar cuidado É E Então esses são os pontos Aí quais são os pontos ruins Tem que esperar secar Cheira forte Tem esses aí Aí você Você pondera Você pondera Porque o oache de tinta óleo Ele Os caras do modelismo É a última Não Você tem Então o oache do betume Cara Até quando eu vi O lance do betume O cara fez isso Mas eu não consegui Ele Passou o betume E depois Eu acho que ele deve ter dado Um jato de De verniz Primeiro E não falou isso no vídeo Ele só passou o betume E depois Ele limpou E ficou bonito Pra caramba E no meu Eu não consegui fazer isso O betume Betume não dá Mas esse do óleo Eu vou tentar É porque o betume Deixa eu só falar Quem chegou aqui O Matheus O Mad Mandou uma boa noite Pra nós aqui Médici Bem-vindo aí Médici Vinha O tio Zebra Que fazia tempo Que não vinha aqui Veio ver o amigo Deixa eu ver Bem-vindo aí O tio Zebra Pena que ele foi embora Eu morava pertinho de mim Pra gente fazer umas bagunças Foi embora Pera Pô, ele é fera E aí o nosso amigo Lá de Portugal Falou assim Com a aplicação do verniz O Ash fica muito melhor Na aplicação Desliza melhor O tio Zebra falou Tinta óleo é show É, eu vou fazer um teste Ultimamente Eu fiz um teste agora Ele tá trabalhando Com tinta óleo E o Man falou Com tinta óleo Pode aplicar Como é que é? White Spirit A água rasa Mas a água rasa É muito forte pra nós É, e mais que pinta Dentro de casa É complicado É, pra nós é muito forte O tio Zebra Falou um grande abraço Pra vocês Um beijão aí pra você Meu querido Vai ter que voltar aqui De novo, hein Tio Zebra Pra nós fazer mais uma entrevista Mas vamos fazer uma entrevista Pra fazer um monte de polêmica Quebrar tudo, né? Vamos arrebentar tudo Tio Zebra Quebrar tudo Ô professor Agora me mudei pra Cotia Estamos meio perto também de novo Verdade, Cotia aqui em São Paulo Verdade Legal Pô, esse homem aí Fala pra você, hein Tá mudando Ó, o tio Zebra Tá conhecendo o país, velho Você tá doido Bom O problema do 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 Betume É que ele foi feito mesmo Para o O Como chama? Artesanato Artesanato, né Cara Ele foi feito pra madeira Pra coisa grande E tal, né É pra dar uma envelhecida, né Fica até bonito É, né Pra coisa Assim, grandona E tal Enfim Pra nós ele é muito forte, né Apesar de Sabe o que eu fazia, Dinei? Eu também fazia isso De pegar, por exemplo Eu pegava uma gota dele Misturava com a tinta Misturava com água E batia lá Fazia lá Um suco essencial Do Big Bang Cara Difícil de coisa Eu tava certo, viu Então, ele tá guardadinho Eu acho que um dia Eu vou achar uma utilidade Pra ele aqui É Você sabe, um dia Quando eu tiver um Um apocalipse zumbi Você põe numa garrafa de vidro Pra usar como molotope Isso aí Ai, 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 cara Vou te falar, viu Aqui, ó O Luiz Barbaro falou Usa oco-solve na tinta óleo Isso mesmo Ele falou aqui, Barbaro E o Mainplastic falou O mais importante Deve se colocar sempre Uma porção pequena De tinta óleo Num pedaço De cartão Que é o nosso O nosso papel toalha, tá E absorver o excesso De óleo da tinta Só depois do vídeo Isso é muito importante Que ele falou Eu fiz um monte de burrada Que eu não fazia isso No começo E aí ele fica muito forte E aí ele consegue Arrancar a tinta de baixo Não sei o que Toda vez que você tirar Um pouquinho da tinta óleo Você coloca numa Numa Ou você aperta ele Um pouco lá, né No papel toalha A hora que ele secar Que ele ficar bem sequinho Você até gira ele assim Com a pontinha do pincel Com alguma coisa Aí você joga ele lá Pra dissolver no alcossol É Isso é muito importante Dinei Porque eu usava É, cara Eu tive que repintar Cinco miniaturas uma vez, cara Nossa Cinco miniaturas Ele Tipo assim Aonde ele ficou parado Ele tirou a tinta, velho Nossa É Tive que refazer tudo de novo, cara Aí eu Peguei ódio do negócio, né Aí um dia Isso Isso eu tô falando Em 2014, hein Desculpa É Em 2014 Quando eu comecei a pintar Peguei ódio, né É, peguei ódio Aí no final de 2014 Acho que Não Minto Foi em 2016 No comecinho de 2016 Eu assisti um vídeo Um gringo Não sei se era de espanhol Se era alemão Eu sei lá Que diabo Que era aquela língua lá E aí apareceu Naquele Foi um dos primeiros vídeos Que dava pra você Ver um pouco ali A legenda, né Ah, entendi Na língua dos caras Aham Eu acho que era inglês Eu acho que tava em inglês Aí eu entendi Que o cara tava jogando O negócio E ele falando assim Atenção pra colocar É Aí eu falei Esse é o pulo do gato Que ninguém ensinou Agora eu entendi Aí toda vez Que eu falo sobre isso Eu tento enfatizar Essa Esse importante toque Que o Man Plastic Falou aqui Muito obrigado Por ter lembrado Viu, meu querido? É bom saber Quando eu for usar Eu vou fazer isso É Ah, o tio Zebra Falou que Ecosolve é igual White Spirit É, esse White Spirit Eu não conhecia, não É igual Só conhecia O água rasa Ele é bom Mas só se a gente Pintasse com tinta Automotiva por baixo Tá vendo? Mas a água rasa É pesada, né? É pesada Pra nós é Tinta à base de água E teria que ser Uma selada muito forte Aí começa aquela Tem pete aqui em casa É, então Aí começa a ferrar É complicado É Olha aí o Fábio Da War Senex Grande loja Grande fabricante Aliás De produtos Para o modelinho Inclusive Tinta à óleo Também Mas é outro tipo De tinta à óleo Não é tinta adequada Tinta à óleo Pra modelismo Galera Pra modelismo O Carlos Felipe De Portugal Falou As lojas de arte Vem de diluente White Spirit Inodoro Continua a cheirar Mas muito menos Ô cara Então Aqui no Brasil Nunca Não encontramos isso Aqui é mais Aqui é cheiro De banana podre No cemitério Aí o Barbo falou Tem citronela Nela Que espanta Até os mosquitos Rapaz Mosquito Mosquito Tá respeitando Citronela Mas não É noideira Vamos lá E hoje Eu perguntei Hoje Quais são os Quais são os problemas Que você Tá encontrando Pra vencer Então Hoje A dificuldade Que eu ainda tenho Eu acho que é a maior É fazer olho Cara Fazer um olho É uma luta Porque se eu gasto Duas horas Pintando uma mini Depois eu vou gastar Quarenta minutos Fazendo olho Por conta Da sua deficiência Visual Exato E não tem como curar E não tem como curar Isso Dinei Não tem Exatamente A lente Ela corrige Certo Corrigiu Só que de pertinho Não Mas e se você Usar lente Ou óculos Então É É uma ideia Eu acho que eu já falei Isso até com Algum oftalmologista Eu não me recordo Qual foi a resposta Mas é algo A estudar Pô Você ir atrás Eu vou lá Faço o exame Oftalmológico Com a lente Pra perto Com o óculos Pra perto Pode ser Que dê jeito Vou investir Isso aí Quem sabe E você já tentou Usar a lente Mais a A lupa Então esse de cabeça Não Eu usar Eu comprei Foi uma lupa De pancada Sabe Então eu não tinha Sensibilidade De chegar perto Porque minhas mãos Ficavam atrás Da lupa E eu pensava Que tava longe Mas na hora Que chegava Já tava Assim Tuxada na cara Da miniatura Então Fazia um borrão Imenso Então A lupa A lupa de cabeça Tem a lupa De cabeça Que eu uso Com o meu óculos Eu uso junto Com o óculos Foi indicação De um Médico Usa junto Com o óculos Não tira o óculos E ele mexe E tal Bonitinho Então Demorou um tempo Pra me adaptar Porque eu não usava Óculos antes Quando comecei a pintar Em 2014 Eu fui usar óculos Em 2018 4 anos Arrebentando Com a minha visão Nessas miniaturas Mas eu não fui bobo Em 2014 Quando passou Na terceira miniatura Eu já tava Com a lupa de cabeça Aqui que eu vou Arrebentar Com a minha visão Senão eu já estaria Com óculos Fim de garrafa Aí velho Não que arrebenta Galera Professor Lutka Mais velhinho Então é natural Que a gente vai perdendo Visão mesmo Com o passar do tempo Então assim Visão cansada É, foi isso que o médico Falou E aí Demorou um tempo Pra me adaptar A lupa de cabeça Demorou alguns dias Pra eu realmente Entender qual que era A profundidade E hoje eu não consigo Ficar sem Que doido, hein Eu vou comprar Isso daí também Já andei pensando nisso Mas eu desanimei Porque eu falei Ah, de bancada Não funcionou Isso daí não vai funcionar Com óculos Eu até consigo Pintar bem de perto É na hora do olho Que complica Porque como Tem os pontinhos brancos Eles dão tipo Uma borrada Pra cima do preto Na minha visão Mas os seus olhos São bons, velho É, ó Pra pintar Então, eu até consigo fazer Sabe quem me ensinou A fazer olho? Olha só que doideira O espanhol, cara O nome dele Eu acho que a pronúncia É José Davi Que trabalha Com o Rio de Janeiro O cara é fera também Então, cara Os caras É super acessível As pessoas pensam Que não Mas eles são Cara, ele pintou Uma miniatura E eu curti Entrei na mensagem E perguntei pra ele Qual o segredo De fazer um olho Tão pequeno E ficar tão bom Conta com dois Pelo amor de Deus Então, ele explicou o seguinte Ele falou Primeiro Eu faço um Ele pega o globo aqui E faz de preto Todo preto Depois ele vem um branco E faz todo branco Deixando só a bordinha Entendeu? Ele faz um chapadão preto Depois ele faz um branquinho Deixando a bordinha Só do preto E ele vai dar um pinguinho No meio ali E é assim que ele falou Que faz o olho Eu falei Ah Porque até então Eu fazia o branco E botava a gota E a gota nunca saia Lógico que Não é tão simples assim Mirar lá no meio Certinho Igual ele mira, né? Porque o cara Ele faz um negócio Incrível ali Vai certinho Caramba, cara Que negócio louco Que é o jeito que ele faz Eu aprendi Eu faço de um jogo diferente Que eu chamo Do método egípcio O método egípcio? Qual é? É, porque fica tudo Com o rosto Com tudo com o olho Do egípcio, né? Parece que tá tudo Com sombra Ah, entendi Eu pinto ele de Eu pinto ele de branco Que nem ele fez Beleza Eu vou lá e pinto Mas pinto o enorme mesmo Assim, tipo Dane-se Aí eu venho Com o pincel E risco E risco assim, ó Buf, no meio Aí eu venho com o preto E faço o contorno De novo Pra ele não parecer Que tá assim, ó Pra ele parecer Que tá assim, ó Pra parecer um risco Tá com ele mais fechadinho Isso E aí eu venho Com a sombra da pele E vou cortando Pra deixar bem fininho Máximo que eu conseguir De fininho Eu uso essa daí Eu vi uma técnica Ultimamente aí Num canal também Do... Ai, gente Não vou lembrar Acho que é o Black Magic Craft Alguma coisa assim Que ele tá ensinando Ah, como pintar Suas miniaturas Speedpunt Aí ele fez o olho O olho Ele faz realmente Parecido com o que você falou Ele vem cá Pinta a miniatura Depois ele mete Um chapadão Betelo mesmo De branco Pá, pá E faz mais ou menos Um risco Só que ele dá um ponto No meio Tenta dar um ponto pequeno Porque no chapadão É mais fácil Mirar o meio E depois ele vai Vai fechando ali Vai com o preto Do jeito que der E depois vem com a pele Ali pra deixar só A linhazinha E fechou É isso aí mesmo E Dinei Vou te passar Mais uma dica Que quem foi o primeiro A me passar Foi o Chicão Tá? Uhum Ó Caneta Sim Olha só Rapaz Caneta A preta Pra você fazer O ponto Ou o risco Ai cara Eu sei lá Isso aqui é uma caneta louca Aqui Super fina Você passa o nome Dessa caneta E qual que é o material Dela Qual o tipo de tinta Tá Eu te passo o link Lá do Mercado Livre Cara Mas aí ele faz assim Cara Ele põe um chapado preto Vem com o branco Por cima E dá um pinguinho No meio Hum Eu falei Cara Muito obrigado Porque Poxa Assim Igual eu te falei Eu consigo fazer o olho Mas É tentativa e erro Cara Aí eu fico meio insatisfeito Quando um olho Fica muito diferente do outro Pode né Ah sim Nossa Que pontinha é essa Olha lá Só de tocar na minha mão Já pintou Tá vendo Só de tocar Caramba Tum Fez o olho Boa ideia Vou comprar também Não dá pra fazer o olho colorido Você quer fazer um verde Você quer fazer um azul Ele não tem Mas pelo menos O preto Você já tem É mas aí é isso Aí eu vou tentando E assim Eu vejo que hoje Eu tenho mais facilidade No começo Aí o que eu faço agora Agora eu Acabo a miniatura Verniz nela Joga um verniz Que aí deixo secar bem Que aí eu vou com o olho Que eu for errando Eu consigo ir tirando Com tinta Molho o pincel Aí tá errado Eu tiro Aí eu vou de novo ali Com o pincelzinho Raras vezes eu acerto de primeira Mas quando acerto Fica show O olho de uma peça Que eu fiz Foi o Sarman Senhor dos Anéis Eu fiz usando a tática A técnica do Do José Davi Ficou muito bom Esse olho Acho que foi o melhor Que eu fiz Menorzinho Mesmo assim Ficou Bem proporcional A peças Mas os caras São super acessíveis Super acessíveis Tanto o Giraldo Esse José Davi O Sorasto Que eu gosto muito dele Também Você troca uma ideia Que o cara ali É de boa Deixa eu mostrar aqui Pra galera O que você falou Olha aí Isso Deixa eu ver se dá pra ver Ah lá Olha Como é que fica Da hora É Foi nessa manhã aí Mas eu já tentei Em outras peças E não deu não Eu acho que nesse dia Eu tava Pois é É depende da miniatura Por exemplo Aquelas miniaturas Que eu pintei aqui War of Mine Deus que me livre Cara Que negócio mal feito Tem peça Tem peça que não dá Não Você sofre Eu acho que essas Do Senhor dos Anéis Do Board Game É difícil Porque o olho deles É um fundo Sim É assim né É cara E você fica Não é assim Exato Não é assim Exatamente É isso aí Outra balheira Pra pintar o olho Sim cara Ultimamente o ar Agora aí Eu sofri Pra fazer um olho Nele Então Porque eles fizeram Pra não fazer o olho Pra fazer a sombra É né É Fizeram isso Sabe o que eu fiz no Troll No Troll Eu não fiz olho não Eu fiz Mas Cara Eu fiquei estudando Porque eu fiz Todos os orcs Primeiro E eu sofri O pouco de abamaçou Pra conseguir fazer Porque ele é assim Lá dentro É Exatamente No olho Ele é assim ó Galera É isso aí É uma ponta Uma quina É Uma quina Aí eu falei Não Não vou morrer Nesse Troll aqui não Quero fazer um negócio legal Eu peguei tinta E fui colocando tinta Como se fosse uma massa Pra preencher É Pra ir preenchendo Aí preencheu E foi fazendo Foi fazendo Aquele círculo Fui pingo por pingo E deu certo Ficou legal Isso aí cara Tem que inventar Porque realmente É muito complicado Fazer o olho Naquelas peças É muito complicado Você tem toda a razão E as peças são buscas Tem lugar Que o cara pôs aqui O arco Como você pinta O outro olho Não pinta Essa daí Eu ainda não pintei O Legolas Ainda não pintei Não, não O Legolas não É os três Os três Ah sim O arqueiro do orc Acho que eu não pintei O olho deles Também não Os orcs Acho que eu não pintei Nenhum olho Eu só quis pintar Dos heróis Pra dar uma Uma melhorada Eu fiz Cara Mas eu trampo Eu trampo Imagino O Picac falou o seguinte Picac 7 Queria comprar uma lupa dessas Atrapalha muito com óculos Essa Que o professor Lúdico usa Que você vê aí No Pintando 7 Não atrapalha nada Inclusive Ela mexe Aqui assim Então você pode pôr mais próximo Do seu óculos Mais longe Então você vai A todo momento Você vai Adequando ela A sua visão Tá bom Cara Tem que comprar isso O Leandro falou Isso é caneta Nanquim É Tipo É Mas Ela é forte Ela é forte O Chicão Que ensinou Chicão Fala mais Lenoy Já usei uma caneta dessa Mas quando passei o verniz Lambuzou tudo Ih cara Então você comprou Uma coisa aí Que não deu certo Eu usei aqui Não sei viu Daniel Não sei não Caramba Então volta na tinta Se deu ruim Vai praticar o pinguim No meio Eu uso o aerógrafo Pra passar O meu Verniz Talvez ele tenha passado Com o pincel E na hora que ele passou Umedeceu Passou o pincel Arrancou né Com o pincel Não tem jeito não Se não tiver bem sequinho mesmo Sai arrancando É verdade Acho que o aerógrafo É a melhor pedida né Pra passar um verniz Sim cara E aí pode comprar Um aerógrafo Até de trinta reais Porque é só pra passar Exatamente O meu não é um puta aerógrafo não Mas é pra isso É É primer Zenital E Verniz Isso aí O Ah lá Ele falou exatamente Foi isso O Xavier Fala aí Você gosta de board game E RPG né Gosto cara Gosto sim Embora o board game Seja um Um hobby mais novo né Mas eu gosto muito Gostei muito né Depois que eu conheci De RPG Qual o sistema Que você Mais gostou Ou gosta de jogar O sistema Que eu mais gosto De jogar Travou Alô Voltou Peraí Tá voltando Vai Manda Voltou Voltou É Eu jogo aqui em casa Com a família Cara Né Eu Minha esposa E minha filha O grupo de RPG é esse E A gente joga Old Dragon Old Dragon Você conhece Sim É um RPG nacional RPG nacional Acho que é do Tio Nitro né Se eu não me engano é isso E porque é um RPG Mais simples né Daquele estilo Old School Né Baseado naqueles primeiros RPGs que lançaram Com regras mais simples Então é esse Que eu gosto mais Que a gente gosta mais De usar né Mas O meu primeiro contato Com RPG Foi na minha adolescência Que eu acho que foi De muita gente Que é o vampiro A máscara Olha só cara Tá saindo agora A quinta edição né É cara Eu tinha perdido O contato total Com o vampiro A máscara Eu joguei ele Joguei D&D já Mas O que eu mais jogo Mesmo É É o Old Dragon Inclusive Tem um Um derivado Do Old Dragon né Que Eles mesmos lançaram Que é o Pocket Dragon Que é um Você imprime É cara Interessante É uma folha Você imprime Você dobra a folha A vira um livretinho É o livro de monstro É o livro de jogador É o livro Quer dizer Você põe no bolso ali Qualquer mesa Você joga um RPG Ele tranquilo Pô Que legal É bem legal Eu conheci Por aí Que Pocket Dragon E eu conheci agora O RPG Eu não sei o nome dele Em português É Lamentations Of The Flames Princess Que também é baseado No RPG Old School Que é muito bom Estou jogando agora Com o professor Meu E é esses RPG RPG mesmo Rola aqui em casa É isso aí E os seus jogos De tabuleiro Você tem um top 5 Top 5 Eu acho que Eu acho que Eu tenho 4 jogos Aqui Mas eu tenho vontade De ter muitos outros Mas dos que eu tenho O que eu prefiro É o Senhor dos Anéis Jornadas Isso Jornadas Eu acho que é porque Eu sou fã Da franquia Do Senhor dos Anéis É Não tem jeito O meu está ali atrás também Olha lá Está eu Está a casa do gato ali Olha lá O Senhor dos Anéis Zombicide Zombicide Embaixo tem um Hellboy O Hellboy tem umas miniaturas boas Tem Sensacional Eu tenho que pintar elas Mas o meu primeiro É o Senhor dos Anéis Eu acho que é por causa Da franquia Que eu sou apaixonado Por Senhor dos Anéis Ultimamente Fiz até uma tatuagem Nova aí Do Senhor dos Anéis E Eu acho que A sacada que eles fizeram Do aplicativo Cara Ficou muito da hora Né Depois vem o E outra coisa Né É outra coisa Eles fizeram um jogo Eu não gosto muito De jogos assim Que usam só cartas Eu gosto Eu uso jogos de cartas Lá com os meus alunos Então Se eu jogar muita carta Fora da escola Depois quando eu chegar na escola Eu não jogo mais carta Então eu deixo só pra jogar com eles Não aguenta nem ver É Então eu deixo Pra que a hora que eu for Dar a minha aula A hora que eu for jogar com eles Eles sentirem Que eu tô gostando Do que eu tô fazendo Entendi E esse jogo Me comprou com as cartas É porque não tem Enrolada de dados Não tem enrolada de dados Você tem que manjar Como você mexe com as cartas É estratégia ali na hora Estratégia pura Eu achei legal pra caramba É muito bom A sacada do jogo Foi muito boa Eu adorei o jogo Depois eu gostei O Zombicide Eu acho pra mim O Zombicide sensacional Por quê? Porque com 5 minutos Você explica a regra E tá todo mundo jogando É muito simples Todo mundo se diverte Pra caramba Você não precisa conhecer Nada do jogo Nada de board game Você joga Feliz da vida E o Hellboy Adorei a dinâmica Do Hellboy também As miniaturas lindas Muito boas Tô doido pra pintar Mas tô com a leva De pintura aqui Tão grande Que eu não tô dando conta Se eu vir em casa De pintor As miniaturas são cinza E eu tenho um jogo Aqui cara Que eu comprei Que eu comprei Do Exterminador do Futuro Board Game Também gosto muito Da franquia Só que Eu não joguei Nenhuma vez Eita Porque as miniaturas Cara Foi decepcionante As miniaturas Não são legais mesmo São muito feias As miniaturas A cola A emenda delas Tudo em lugar Totalmente sem noção Mal feita Uma lasca Desse tamanho Desanimei total Qualidade ruim Não gostei Aí pintei As naves Pra você ter ideia Pintei as naves Que vieram E os personagens principais Eu deixei pra lá Porque vai ficar muito ruim Tenho certeza E pra fechar o top 5 Como eu tive contato Com quatro jogos Eu tenho muita vontade De obter E de jogar Falam muito bem Aquele do Cthulhu Eu não me lembro Agora o título Do board game O nome certo Eu sei que é do Cthulhu Também Porque eu gosto muito Da franquilla Do Lovecraft Então tenho muita vontade De ter esse Só que ele também Tem um monte Eu lembro Tem o Cultura War Lá Que é bilhões De miniaturas Lá É um jogo Que é mais De controle Diária Tem o Manson Of Madness Como é que chama Vou ver aqui agora Que é parecido Com o Jornadas Death Ah eu não sei Alguém sabe aí O nome É o mais famoso Que tem aí ultimamente O Maze O Maze O Maze Será que é esse? Não né não Não É não É Caramba Cara Não vou lembrar o nome É esse que você falou aí É uma caixa verde Grande Tem escrito grande Assim Cthulhu É Die Não sei o que Meidai Alguma coisa assim E vem miniaturas? Vem cara Putz Tem umas miniaturas Tem uns sets Que tem um Cthulhu Gigantesco Que os caras pintam É Enorme Muito bacana Depois eu te mando Você vai curtir É um jogo É Não vou Não vou Não vou Não vou Claríssimo também É muito caro ultimamente É A gente fica triste Fica frustrado Porque lança um monte De coisa bacana E não tem como comprar E eu tenho vontade De ter uso Do Dungeons & Dragons Né Que é aquele do A Lenda de Drift E aquelas várias outras Que lançaram aí Ultimamente Mas como eu disse As condições Fica difícil Ultimamente Comprar Board Game Aí tem que ser Um a cada seis meses Um, dois meses Até conseguir comprar Espero décimo terceiro E por aí É É É É É É Agora Você falou Que tem bastante trabalho Bastante Miniatura Para pintar É comissão Então Algumas comissões Algumas são comissões Tem aparecido De vez em quando Pingam as comissões Para mim É até interessante Aí acaba que eu passo As comissões Na frente Passo as comissões Na frente E as minhas Vai ficando E é peça de comissão É peça de parceria E vale a pena Pintar por comissão? Dá para ganhar a vida Pintando por comissão? Dá, não Dá, não Eu não Nem eu O pessoal não valoriza Os que fazem comigo São pessoas que valorizam O meu trabalho Sim Que chegam Entram em contato Eu tenho Clientes aqui Que entrou em contato Perguntou Quanto é, cara? Eu falei Olha É tanto Porque eu levo Tanto tempo É isso É tempo É pesquisa É conhecimento É tanto A pessoa Não, beleza Fechou Top Tem gente que entra Faz orçamento E nem responde Você passa o valor Pô, é tanto A pessoa não fala Ah, não, obrigado Nem isso Tipismente ignora Larga para lá Fala que está caro Ah, não está muito caro Tem fulano Eu tenho Board Game, cara Vai ficar mais caro Que o Board Game Mas lógico Lógico Vai ficar mais caro O cara lá Faz 10 mil peças Meu chapa Nós estamos pintando um jogo Se a gente tivesse como Pintar 10 mil jogos A gente faria por 50 centavos Cada uma, cara Exatamente E o tempo que leva O tempo que a gente não tem O tempo que eu não tenho Porque eu tenho que dividir Minha vida Em estudar Trabalhar Família Que eu não posso deixar Minha família lá De forma alguma Nem quero Né, a diversão E pintar miniaturas E aí Como é que eu faço? Não dá Não dá Então Tem as comissões Que aparecem São muito boas As que fecham comigo São pessoas Assim Que valorizam Que falam Pô, da hora Não, tá de boa Fechou Pode fazer E tem os pela saco Que fica só Te costurando ali Te cozinhando E quanto que é essa? Aí te manda lá A peça E você fala É X Pô, mas é só pintar Aí você tem que mandar Um pro cara Não, então pinta Pega esse valor Compre algumas tintas E pinta Poxa Ah, mas fulano Faz por tanto Cara, já me falaram Fulano faz por tanto Falei, pô, então Por que você não fez Com fulano Porque a sua pintura Ficou melhor Falei, então, cara Tá explicado O cara Acho que O cara lá Que pinta lá De Sei lá Trinta miniaturas Num dia De qualquer jeito É igual o outro Que demora Cinco, seis horas Para fazer uma miniatura Não tem cabimento Você até agiliza O processo e tal Mas não tem cabimento Pessoal, miniatura A cinco reais, cara Olha só Já ouvi gente vendendo Em grupo de Facebook Oferecendo serviço de pintura De miniatura A cinco reais Então, esses caras que ferram Cara, a cinco reais Eu nem sento na minha cadeira Você sabe que, por exemplo No YouTube Também tem uma pegada A galera ali se reúne A galera aí dos podcasts A gente tá até conversando sobre isso As galera se reúne dos podcasts E eles conversam entre eles Para ver quanto que eles cobram De patrocínio E eles Estão sempre olhando um para o outro Cara, peraí Você tá cobrando muito barato aí, mano Você vai queimar nosso filme aí, cara Você tá cobrando aí Uma miserinha aí Aí o cara não quer fazer comigo Porque tá falando Que eu tô fora Que eu tô fora da realidade Você que tá cobrando muito barato Eles têm um Uma alta regulação entre eles É isso aí E eu, no passado Eu conversava muito com a galera Sobre isso Lá no grupo Lá do Do pinturas E cenários, né Do Vanderlei Eu puxava bastante a orelha Às vezes até de amigos Amigas Fala, meu Sua pintura é melhor que a minha Você tá cobrando menos do que eu Você tem que cobrar o dobro do que eu É a mínima condição Entendeu? Aí vou Ah, mas eu preciso Eu sei, cara Mas você fica regulando O mercado aqui embaixo Tem que regular o mercado lá em cima Você tem que valorizar O seu trabalho O seu tempo Exatamente É complicado Mas aí tem esse pessoal Cinco reais, cara Cinco reais você senta na sua cadeira Pra pintar uma miniatura? De jeito nenhum Não tem condição Não, ué Não pega um pincel Cinco reais Não, eu tô pintando Quer que eu passe o Prime Quer que eu passe o Prime E te entrego? Tá, ué Exato Eu boto tudo na mesa Meto o aerógrafo E acabou Mas é complicado Eu tô pintando esse Esse Senhor dos Anéis aí O Jornadas Que é de um amigo meu E acabou Nunca mais pego mais nada É porque é difícil Board Game Igual o pessoal vem me perguntando Ah, você pinta Board Game Eu já falo que não Porque na hora que você dá o valor De uma pintura de Board Game O cara vem com 70 miniaturas Pra você E quer naquela Igual aquela que tá lá na sua página E quer que você faz aquilo a quanto Tem o mínimo de condições, cara Não tem Aí o pessoal já oferece Board Game Eu já falo Ah, não, Board Game eu não pego Que é melhor Porque passa raiva Não, agora eu vou trabalhar A pessoa ainda não valoriza a arte Pois é Eu vou fazer as minhas, entendeu E se um dia o cara falar O que você quer? Ah, eu quero que você pinte um herói Um herói seu É 700 pau, 500 pau Coisa assim, cara Ah, mas o louco é muito caro Ah, não, você tá tirando Eu do meu estado de conforto, velho Pra eu pintar pra você Você tá pintando sua arte Tem que abrir mão de tudo É Eu vou me abrir de mão Você abre a mão do seu dinheiro É isso aí Ou então pinta, né É, ou então Começa a pintar Pra ele pintar aí, né Vira padrinho do professor Lúdico Professor Lúdico É, é É isso aí O hobby tá aí pra todo mundo Mas você sabe, Dinei Que eu já tive amigos Colegas, né Que vieram pra mim Nossa, você pinta, pinta É tanto, cara Ô, louco Então eu vou dar pro colega meu pintar Aí ele deu O cara realmente cobrou Cinco reais Sete reais Dez reais Que isso? A pintura Aí eu fui ver Qual que é a pintura do cara? Tinta básica Cores básicas simples Wash e acabou Wash igual em tudo Aquele wash tipo É, marrom em tudo e acabou Aí eu falei Era isso que você queria? Pô Eu falei, é só isso Ah Ah, eu não faço isso Não Porra Você vai Ferrar a sua arte? É Não dá, cara A pessoa vai mostrar um jogo Quem pintou? Professor Lúdico Pô Então tá, né É, então É, não faz sentido É, é complicado Temos que valorizar a nossa arte, cara E teve vários, cara Vários Tipo assim Ah não Então o dinheiro que você tá cobrando aí Eu vou eu mesmo pintar Aí comprou Tinta importada Comprou aerógrafo Comprou compressor Comprou pincel Comprou tinta da Acrilex Comprou Cara O cara fez um Um arsenalzinho Quero ver se você pinta mesmo Cara Deu um mês depois O cara veio falar pra mim Vixe Você tem razão, cara O negócio é O negócio é osso, hein Olha Eu tô no Maqui Desde o dia que eu conversei com você Eu tô com o Maqui pintando Já fazia mais de 80 dias O cara tava Numa miniatura Eu falei Eu te falei Pois é Muita gente acha que é fácil Cara Não é só pôr tinta lá na miniatura Acabou Não é assim Não é assim Não é bicho de sete cabeças Você treina 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 Anos Vai treinando Vai treinando Vai treinando Se você tiver mais tempo sobrando Você vai treinar Você vai ter menos Menos dias, né Pra O cara tem uma hora por dia Só pra pintar Ele vai demorar tanto tempo O cara pinta oito horas Todo dia Sete dias por semana Ele com quatro meses O cara tá esmirilhando na pintura Já chegou em nós Exatamente Facinho É Por exemplo Eu não sei se ele fazia tudo isso Todo dia Mas o O O Xanzito Né O Xanzito é um cara que subiu muito rápido O cara na pintura Em meses Nada, né É Porque ele treinava pra caramba Entendeu Só que o cara Ele quer Ele acha que ele vai sentar na bancada Três horas ele vai pintar um jogo Não pinta De jeito nenhum Não pinta, velho Queria ver Pago pra ver Não pinta Cara, eu demorei um ano pra pintar o Zombicide Um ano É porque pensa pra cacete, cara Sim, cara Um ano Mas eu queria fazer uma diferente da outra Eu fiz um zumbi diferente do outro Não tinha nenhum igual Vendi, né Você esculhambou Mandou muito É, cara Eu quis fazer um diferente do outro Eu acho Acho que ficou até muito colorido Sabe Hoje talvez eu faria diferente Só pra, por causa do jogo Só pra dar uma Pra ajudar Você olhar Porque aí Talvez Mas ficou legal Ficou O do professor Lúcio Que eu fiz com bastante sangue E tal Aquela coisa toda É, cara Cara, e você põe na mesa É outra coisa Outra coisa Outra coisa Tem comparação Outra coisa E eu vendi, cara Eu fiquei Eu não queria vender Só que quebrou meu carro Eu tava sem dinheiro No final do ano Falei, puta merda Ué, você vai fazer o quê? Já tinha gasto Meu décimo terceiro Nossa No final do ano não No começo do ano Falei, putz, cara Vou ter que vender Aí eu peguei E tirei 30% do preço Uhum Deu uma aliviada Pra poder vender logo Exatamente Foi a caixa do Zumbi Novinho Folha Toda pintada Tudo bonitinho E aquele Aquela expansão Lá Dos bosses Do Abominatrol Sim Daqueles três lá No Abominatrol Que eu dei o pulo De qualidade Foi o dia que eu falei Assim, puta Agora eu comecei A entender um pouco O que é pintura De miniatura Foi Eu lembro Eu lembro Como se fosse hoje Eu lancei o vídeo E aí veio vários Pica da Galáxia Do Board Game Porra, professor Que legal Que doideira Mandou bem demais É, o feedback Muito bom, né, cara É, o Jack explicador Mandou pra mim Puta vida, professor Que lindo Vou mandar um jogo Não mandou nada, né Mas assim Mas ficou lá Eu falei Poxa, que legal, né Fingiu, nem Não, fez esperado É ótimo Eu adoro, cara O pessoal quando comenta Quando Pô, tem gente que manda mensagem Pra mim no privado Pô, caralho Essa miniatura Que doideira Como que você consegue Cara, e não sei o que É muito legal Você é bom pra caramba Porra Gratificante demais É que a gente fica Entre nós Muito, né Eu, você Átila Enfim Todos os outros O tio Zebra É A gente fica entre nós O Peruso Enfim Toda essa galera aí Outros que Eu não tô lembrando agora O Lucas Enfim Desculpa se eu tô esquecendo Alguém, pessoal A Vanessa Quem mais A Manu E todos Pessoal Se eu tô esquecendo alguém É porque eu tô esquecendo Porque é muita gente Que tá pintando bem Hoje em dia A gente fica muito Entre nós Então um acaba Não ficando falando Muito do outro Porque, né É, acaba que não Mas, cara O cara que não pinta Quando olha Ele paga um pouco Nossa, o pessoal Fica louco, cara É muito bom E é por isso Que surge comissão Comissão pra mim Surgiu do nada, cara Do nada Tipo, eu tô lá Chego a mensagem No direct Pô, você pinta Miniatura Comissão Pinto, cara Então Como que faz e tal E foi Porque Agora pra viver disso Não dá não, tá Eu acho que nós Deveríamos se unir Criar um Um canal dos pintores mais Que querem trabalhar com comissão Eu não mais Porque eu não quero mais Trabalhar com comissão Mas posso ajudar Mas o cara não pode Entrar e sair Porque tem cara Que eu monto Monto a ideia O cara entra E depois ele sai Sabe Ah, eu não quero Estar mais em um grupo Pô, eu tô em 500 grupos E não me traz É um trecho de grupo também Não me causa Transtorno nenhum Quando é interessante Pra mim que alguém Me marca Eu falo Pô, ali o cara Me marcou Claro que eu tento Acompanhar Não dá pra acompanhar Tudo em tempo real Mas eu tento Mas assim Não me faz Nenhum transtorno Mas assim A gente podia tentar Fazer isso Ah, pô, o professor Está querendo fazer Um sindicato É isso mesmo Sabe por quê? A gente se une Ele fala assim Não, vamos Galera, acho que o preço Da miniatura A gente tem que cobrar tanto E todo mundo Vamos comprar igual Porque não adianta O cara sair e falar comigo Vai falar com você Vai falar com o Hugo E vai dar a mesma É Entendeu? Aí vai ficar Vai ficar Lógico que vai ter um Que vai querer fazer Que nem você falou Cinco reais Três reais Mas aí o cara O cara foi em Trinta pintores Mais trinta pintoras E todos eles Falaram mais ou menos Parecido o preço Você fala Puta, então É aqui mesmo É isso mesmo Ele escolhe o estilo Que ele mais gosta E vai embora Exatamente Se eu quiser coisa boa É aqui Se eu quiser coisa Bem inferior É aqui É isso aí Entendeu? Exatamente Eu acho que seria legal Isso é interessante É, porque tem, cara Futebol tem A união dos caras De futebol Professor de educação física Tem o conselho regional Por que a gente Não pode ter também? Podia ter mesmo Nem que seja Informal É, informal Exatamente Porque aí um segura o outro Quanto que você tá cobrando? Eu tô cobrando Mas não pode mentir, né? Tô cobrando 80 pau É, tô cobrando 80 pau Cara, hoje Te juro, Dinei Aquele troll que eu pintei Eu não pintaria Por menos 200 pau, cara Não tem condição, cara É o trabalho que te deu É o trabalho que te deu Quantas horas você não parou aí? Cara, foi três semanas quase Naquilo lá E como? Não tem condição Tá até barato Pelo tempo que você tem que parar Pra ficar aí por conta Pois é Nada contra o meu amigo Que me contratou Pra fazer aquele trabalho Foi uma outra época Ele não tem nada Eu tô falando hoje Se o cara viesse me contratar Isso aqui é antigo Aí eu falaria isso, cara Se você quer daquele jeito É 200 pau No mínimo É, é isso aí Aí o cara fala Pô, então a caixa inteira Vai dar 4 pau 5k É isso aí, cara É, se você não quer O jogo bonitinho Pintadinho As peças na mesa Pra chocar Na hora que o pessoal For jogar com o time Fica louco É que nem o cara Eu não quero patrocinar O Professor Lúdico Eu quero patrocinar O Jovem Nerd Vai lá Os caras já estão Vai lá Para o Jovem Nerd Prepara o seu bolso Bicho É, você não vai Você não vai É diferente Claro Lá também tem Muito mais Visibilização Mas É outro nível Só pra Eu não tô falando Que o cara Não quer me patrocinar Não é isso Tô só falando Só assim Que há diferenças Dá pra entender Lógico É, olha A gente é café pequeno No YouTube Mas a gente já é Um cafezinho Meio grandinho Ali, né Ele tá crescendo É, ele tá crescendo Ali na cultura É Isso aí Ah Odinei O que que Talvez seja isso Mas O que que te deixa Mais feliz no hobby Ah, feliz Eu acho que é isso Cara É você ver o resultado O resultado ali De horas de trabalho De horas de pesquisa E você vai lá Faz uma miniatura Pinta Aí vem todo mundo E comenta E fala que tá legal Que tá foda Opa, valeu E É isso, cara Que eu acho que é o que Deixa mais feliz no hobby Embora Acho que seja Depois de você pesquisar Tanto Lutar tanto Passar por tanta dificuldade Você conseguir chegar ali Num padrão satisfatório Onde cada peça Que você pinta Né, cara É Você vê ali Hora do seu trabalho Olha só O que eu consigo fazer Cara Que é coisa que eu não acreditava Que eu conseguiria Eu sei que meu estilo Não é aquela coisa, né Absurda Mas no começo Eu não acreditava Que eu ia conseguir fazer O que eu faço hoje O olho, por exemplo Eu não acreditava O que eu ia fazer E o hobby Fora que O que deixa feliz Que deixa O ótimo é que Quando você tá pintando Pelo menos eu Quando eu tô pintando Cara, eu entro em outro universo Eu esqueço Eu esqueço de tudo Que é problema De tudo que é coisa Eu fico ali Cara, se deixar Ser um ponto despertador Ficar de olho na hora Ali pra eu parar Pra fazer outras coisas Do dia a dia Acabou, cara Eu fico ali E vai embora Valeu Você conhece? E é isso, cara Conheço Conheço O Pedro Neto também Pedro Neto Era do GPC Aqui de Campinas O grupo de Plácio Fonderijo de Campinas Padrinho do Professor Lúdio E o Blue Kenite Só a galera boa aí Só a galera top Então é isso, cara Eu acho que o hobby Ele vem pra ajudar Todo mundo É uma terapia Pra mim é uma terapia Cara Se eu pudesse Eu pintava todo Todo dia Eu não consigo pintar Todo dia Por causa dos meus afazeres Como eu falei Trabalho, escola Um monte de coisa Então Os dias que eu não pinto Eu fico Poxa, eu podia pintar Aí às vezes dá Eu pego ali 40 minutinhos Que finalmente Eu consegui montar Aqui minha bancadinha Bonitinha E eu não, né Minha esposa montou Minha esposa é Quase uma marceneira Ela fez tudo aqui E pregou Fez tudo aqui pra mim Ficou top Então já Que legal Que coisa legal Que coisa legal Parabéns Minha esposa é 10 Parabéns, Jack No hobby Não tem comparação não Montou tudo aqui Compramos madeira Ela não A gente coloca Pregou Então fica tudo na mão Então qualquer Uma horinha que eu tenho Eu pego aqui Já tá tudo na mão Pinto um pouquinho E acabou Vou mandar pro meu esposo Bem Vai também Voltar aqui Pro timeiro Pra mim É Cara Assim Ela Pega na rua Ela já achou Na rua Pedaço de Aquele isopor fininho Sabe aquele isopor fininho Pra fazer Fazer coisa Que craft A viu no lixo Ela pega E traz pra mim Comprar tinta Comprar pincel Comprar miniatura Então assim Dá meu apoio Tá comigo E junto E ela gosta E ela gosta De jogar o RPG Ou board game Com você Gosta Você ama É por causa disso Vamos melhorar O nosso jogo Ela tá criando Ela não falou Mas ela tá criando É porque ela não Mestra Ela joga Ela falou Que vai mestrar Agora Mas ela tá criando Um sistema dela Uma aventura dela Só que não quer Que eu saiba Qual é não Quando for mestrar Vai ser no esquema 100% dela Que show Eu tô ansioso Esperando aí Jack Hullis É Olha aí Parabéns Parabéns Que legal Você sabe que é assim Assim que surge Grandes Sucessos Pois é Isso aí Eu tô de olho Tô esperando aqui Ancioso Coração a mil Mas é isso O hobby É um hobby Sensacional Todo mundo Deveria praticar Todo mundo Deveria praticar É muito gratificante Relaxante Trabalha na sua Coordenação motora Funciona de várias maneiras Sensacional Trabalha na nossa parte Pesquisadora Que a gente tem que pesquisar Exatamente Teste Experiência Teste Experiência Paciência Paciência A parte Celebral Da arte Que a gente começa copiando E depois você começa a querer criar Não, não quero fazer igual É, eu sei que a identidade Exatamente Quero fazer do meu jeitão Então é muito legal E quando você descobre as coisas sozinho Não interessa Depois você vê lá Nossa, isso aqui é mais batido É, depois já Você descobre Nossa, achei que eu tinha descobrido a América Mas não sei Aquele prazer Pois é, cara Uma coisa que eu tinha descoberto Que eu achei foda Eu não sabia Eu comecei a diluir tinta, cara Com verniz Cara, eu comecei a diluir tinta com verniz E aquilo ficou tão legal Eu falei Caraca, olha só Que eu descobri Que doideia Depois eu vi que todo mundo já sabia Mas aquele momento É insuperável, não é? Eu achei louco demais Sozinho Você teve um insight Do que? Pô, dá pra usar também O verniz Ele faz parte Vou diluir com o verniz Sensacional É, cara E a tinta secava mais rápido ainda E ficava lisinha Olha, olha que doido, cara Eu tive uma aqui Que foi assim Com a super cola e bicarbonato Então Eu tava estudando o que? Como ter uma cola melhor E aí Que a gente chama de solda fria, né? Você joga o bicarbonato Joga Aí eu falei Pô, mas olha o jeito que fica Ele fica meio Texturizado Hum, rapaz Vai dar pra fazer base Aí eu achei que eu tava Arrebentando a boca do balão Aí depois descobri Não, é certo Mas já faz muito tempo Eu falei, ah, tá bom Mas no dia No dia eu achei Que eu tinha descoberto a América Cara, é sensacional Tem uma coisa bem legal Aqui Que não foi ideia minha Foi ideia da minha esposa Que eu tava caçando A própria graminha Pode ficar a grama na peça Pra ficar mais bonitinha a base E eu falando com ela Pô, tinha que comprar Tinha que ver o que Cara, ela foi numa floricultura E comprou um estufo De põe-planta Não sei se você já viu Não dá pra mostrar Algum negócio aqui, cara Tá vendo isso aqui? Vê se dá pra Pegar na mão aqui Parece até coisa errada Isso aqui Como assim coisa errada? Não é coisa errada, nada Olha só Tá vendo? De colocar em planta, cara Olha só que doido É tipo um Um musgo, né? É um musgo Ah, eu tenho aqui também Cara Ele é eterno Ele é eterno, né, velho? Véio, peguei isso Coloquei num Num triturador velho Triturador velho Cara, virou uma graminha Que eu uso em tudo Em tudo é graminha E Dinei, você sabe Onde vai bem Se você for fazer Tipo um cenário Pra Star Wars Legend Ou se você for fazer Uma aventura Numa lua Que nem na lua De Endor lá Que era uma lua, né? Com Ah, sim Com uma floresta Cara, isso daí Dá pra você fazer Altas árvores Fica na cor Muito parecido Muito legal Esse material Pois é, cara Eu moei Porque não vai dar pra ver aqui Mas depois que eu moei Ficou muito louco Olha só Como é que ficou Então Virou Uma areinha mesmo Olha lá É, e virou Dá pra você fazer Aquela Aquela vegetação De terra lá Da Rússia Como é que chama? Ah, não sei o nome Sabe, aquela Aquela Não é Turfa Alguma coisa assim, né? Uhum Que é super úmida Sabe, lá Das florestas Cara, então Isso ficou Outro dia eu tava fazendo um teste Colocando uma tinta verde Mais clara Pra dar uma clareada Ficou bom Ainda vou postar Colocar umas miniaturas aí Pra postar Vai ficar da hora Mas é uma ideia Muito boa, cara Claro Tipo assim Você compra esse saquinho aí Cara Vê um saco enorme Tundra Aqui O nosso amigo lá de por eu Chama-se Tundra Dá pra você fazer uma Tundra 10 Com isso daí, cara É isso aí Né? O pessoal é criativo É criativo demais, cara Então É, velho Você passa uma tinta ali Você muda a cor Você põe uma tinta verde clarinha ali Cara, vira uma grama clarinha E por aí vai É sensacional É uma descoberta Não foi minha, mas Não, mas é muito legal isso, né, cara? É muito legal Que nem, por exemplo Eu tava aqui E eu comprei Eu tava sem grana nesse dia aí Pra comprar Na Green Stuff World E eu também não tinha o desconto De 10% Do professor lúdico, né? Né? Então Cara, me indicaram Meus amigos indicaram Professor, tem lá no Tem lá no AliExpress Tem um negócio Pra fazer folhinha Não é igual Da Green Stuff Não é daquele nível lá Mas dá pra quebrar um galho É outro nível, né, cara? É Mas dá pra quebrar um galho Danado, professor Vai ter um pouco De dificuldade de cortar Mas O produto final Vai ficar legal Ah, peguei e comprei, né? Um só, né? Poxa, paguei 30 reais Com envio, com tudo Top demais Aí chegou aqui Eu vi todo mundo Aí virou uma febre Naquela época Vários aí Youtubers brasileiros Que pintam miniatura E tal Falando dessas E a galera Então Fazendo lá Várias coisas Pra secar Folha Pra não sei o que Eu falei Pô, mano Não quero fazer isso agora E a folha Eu acho que tem folha Que é muito grossa E a folha Que é muito fina Depois fica quebradiço Eu vou inventar Uma outra coisa Vou criar Aí eu tenho Eu tenho folha Aqui Que eu usava Na paleta Úmida Papel Vegetal E também Papel Manteiga Que eu não uso mais Porque ele não serve Pra wet palette Que esses papéis Nacionais Brasileiros É muito ruim Ele não resiste E aí ele começa A soltar pedacinhos Eu falei Eu não vou jogar isso fora Um dia vai ter Serventia O que eu fiz Peguei uma folhona Colei Num papelão Peguei o aerógrafo Marrom Verde Amarelo E aí Dos dois lados Um lado é uma cor Porque geralmente Você joga na miniatura Aí eu tenho dois lados Pra escolher Um mais marrom Um mais amarelo Um mais verde Um mais alaranjado E fui lá Na folha Na folha Papel Manteiga Olha só que sacada Só que acho que você ainda existe Mas no dia Eu falei Não descobri A gente ficou feliz demais É muito bacana Isso é muito legal mesmo E o que que deixa o Dinei puto da vida No hobby Teve uma vez que eu fiquei muito puto Então conta Foi num grupo de Whatsapp Que eu entrei de pouco Que criaram um caso danado comigo Porque eu pintei uma Drow Só que a pele dela Eu pintei ela com a pele Mais roxo, rosado Tá no meu perfil Depois você olha Cara, eu pintei a Drow E eu achei que ficou muito bonito Uma peça da Kimmeron Eu achei que ficou muito bonito Mas cara O pessoal Esse pessoal hater aí Nervoso Não, mas pele de Drow Não é assim Pele de Drow É preto azulado E não sei o que Eu falei Gente Mas vamos trabalhar Com a diversidade É, não Ficaram Pô, aí Teve gente que veio no privado Cara Falar comigo Mas eu tenho ela aqui? Tem, ela tá aí Ela é mais no final lá No Madrô Aí, cara Pô, isso me deixou muito puto Sabe por quê? Porque me desmotivou muito Porque eu achei que eu fiz Uma pintura muito legal Ih, cara Não tenho não, Dinei Ah, não Nas fotos não Deve estar no meu perfil Depois a gente entra lá No seu Instagram Isso Aí, vai Criaram o maior caso Por causa disso E eu falei Não, gente É porque eu peguei Uma referência X Aqui Da Da Wizard E o livro dos Drow's Aqui Ela tá com a pele Mais rosadinha E tal E os caras Não, mas isso aí Então não é Drow É elfo negro Falei Gente, que diferença faz É a pintura, pô Não esquenta a cabeça E já veio Não, tá errado Tem que refazer de novo Aí vieram no privado Aí falando comigo Não, porque não é assim, cara Que faz Aí eu fiquei tipo assim Putz Aí onde eu abandonei um pouco O grupo de WhatsApp Que eu tô no grupo ainda Fico nos grupos Mas eu parei de comentar E de postar justamente por isso O pessoal do Instagram Onde eu postei Eles comentaram Nossa, ficou muito da hora Ficou chique isso, aquilo Pô, parabéns E isso daí me deixa puto Essas pessoas que é muita regra Falei, cara Que isso, velho O Drow Quantos tons de pele existe Na gente Não, cara Tem azul Porque no Drow não pode ter Roxo Mano Aí eu falei Pô, por que nos Drow Não pode ter, cara Também Para com isso Eu vou Dinei Por exemplo Esse Troll que você pintou Ficou legal pra caramba E ficou uma cor Que é pra um Troll ser Ou seja Meio Lembrando pedra E tal Mas eu vi alguns deles Aí é uma crítica construtiva Alguns deles Que o Troll Não ficou parecendo um Troll De pedra E o Troll Do Senhor dos Anéis É um Troll de pedra Sim Então você não pode pintar Por exemplo Ele assim Tipo Digamos Rosa Cara A apresentatura do cara O cara pinta do jeito que ele quiser Mas ele deve lembrar Que é o Troll Na montanha Então lembrar umas pedras E quanto mais ele chegar próximo de pedra Sim Eu quis chegar próximo das pedras amarelas Com o meu Troll Eu vi o seu Ficou muito bom Então O que eu usei como base Uma peça da Da Iron Studios O Coisa também Da Marvel O Benjamin Green E E o que eu queria fazer Daquele jeitão E ficou legal Eu acho que ficou legal Mas ainda é dele Ele pinta Agora o Troll O Troll A pedra dele pode ser cinza Cinza escuro Mais pro roxo Azul Cara Eu mandei a referência Da Marvel Falei Olha aqui É aqui que eu me baseei Que eu peguei uma base De uma cor diferente Porque Se eu pintasse só de preto azulado Eu achei que não ia ficar legal Falei Pô Tem que colocar Uma coisa pra dar uma Uma melhorada Aqui Aí fiz desse jeito Só que Criaram um caso danado E eu falei Ah gente Deixa pra lá E parei de me discutir Porque não vale a pena E aí ficou Não é Droll Não é Droll É Droll É Elfo Negro Falei Tá Mas que diferença faz Deixa minha peça Aí isso me deixa puto Aí esse pessoal Que regra Não Isso tem que fazer desse jeito Ah o Wash É pra usar como Wash Você não pode usar como Glaze Por que eu uso do jeito que der O jeito que quiser Não O Wash Usar como Glaze Lógico que Tem gente que não Mas você tá usando errado O Glaze Você que tem que fazer Na hora de diluir sua tinta Velho O negócio é o resultado O cara tá com a mente assim Porque Exatamente A própria Gunstuff Tem um que se chama Ink Wash Wash Ink E aí serve pras duas Quer dizer Na hora de você usar o Wash Você dá uma diluída mais Não é? É Exato Você usa como ink Com ele puro E com ele você vai diluindo E ela ensina a fazer camadas Inclusive É que eu não posso falar Senão eu já vou entregar o vídeo Mas assim Tem um produto Que eu recebi Que ele mostra lá Como usar o Ink Wash Pra dar uns detalhes malucos Lá na peça Que você vê que é Layer Que é camada Que é crazy Sei lá Pois é Mas aí é isso Eu acho que a pessoa Tem que saber criticar também Às vezes você vai criticar uma pessoa Você fala Pô, essa daí ficou legal Ficou maneiro Pô, quando você pintar outro Porque você não tenta fazer Com a pele assim Que você reclama Aí você compara Exatamente Pô, sabe? Agora você chegar Aí eu tava começando No Robin Eu achei que eu arrasei Né, cara Eu falei Nossa Aí eu tava começando Eu fiquei meio desmotivado Aí eu falei Até com a minha esposa Falei Poxa Sacanagem pessoal Aqui Tá falando Pô, eu tô pintando Eu já sou muito autocrítico De mim mesmo Não fui eu, né Não foi não Tenho certeza que não fui eu Porque eu sempre Eu sempre tento achar Pontos positivos Pra incentivar o cara Não foi não Ali começou o tumulto Mas depois a pessoa Foi no privado Atrás de mim, cara Isso que eu não entendi nada Tipo assim Mas passou E hoje eu já não esquento Se a pessoa quiser criticar Eu falo Não, beleza Você me critica Deixa eu ver se eu trabalho Agora pra você falar Que eu fiz algo ruim O seu tem que estar Pelo menos parecido Ah, isso Bicho Eu tenho um negócio Pra contar pra você, cara Nesses grupos da vida aí A gente conversa Entre a gente, né Dinei Sim Quando é necessário, né Aí a gente voa Aí Tem os almas peludas Nessa Hoje A gente já conseguiu Eliminar bastante A gente não aceita Mesmo nos grupos E a gente Manda embora Quando o cara Começa a falar Muitas neiras A gente já Um de nós Mais velho Aí a gente compra A briga, né Então a galera Tá esperta Porque Não vá se enganar Que não tem uma peluda Em todos os grupos Que eu acho que tem Mas eles estão espertos Eles estão espertos Porque sabem Que a gente não curte E aí teve uma vez Tinha um cara Que tudo que eu falava Dinei Ah, eu tenho Aí eu falava Pô, eu tô vendo Olha, tem essa tinta tal Essa tinta tal Essa tinta tal Essa tinta tal Eu falei Pô, esse cara deve pintar Pra caceta, né Porque ele tem Todos os produtos do mundo É isso aí É isso aí E mostrava foto Eu falei Cara, mas não quero ver Foto do seu material Do seu material Eu conheço, cara Eu quero foto Manda pra mim O que você tá fazendo Com ele O que você tá falando Que ele é superior Eu quero ver Ah, tá lá no meu Instagram É isso aí Ah, tá lá no meu Instagram Eu falei Cara, mas eu não sei Qual é o seu Instagram Fala aí Ele não queria falar Faça aí Aí beleza Aí eu até conversei Com uns amigos Aí uns amigos falaram Não, ele tem tudo Que eu tenho material Mas não pinta bosta nenhuma Pararam assim pra mim Aí eu falei Puta vida Mas ele fala Eu achei que ele era o Geraldo Porque do jeito que ele É, é Não sei se ele Se ele é assim mesmo Que de repente eu tô errado também Todo mundo tá errado O cara é gente boa O cara sim, sabe Não, mas eu tenho Eu tenho a bisnaga XYZ Retirada da Da Transilvânia Quando o Drácula Sabe, tipo assim Sei da onde Pingou do céu Ali, cara Não sei o que aconteceu Que um dia Me mandaram o link E eu entrei Pra ver as miniaturas do cara Ah, cara Vai te catar, velho Bem assim abaixo Pra você criticar Uma técnica de alguém De alguma forma Você tem que saber Executá-la Pra você criticar A forma que alguém Passa um watch Você tem que saber Aplicar o watch Pra você saber criticar Então, cara Você Igual Pô, se você Vim falar Alguma coisa minha Eu vou te respeitar Você tá na estrada Aí Eu tô desde 2014 E não fico corrigindo Os outros não Só quando é assim Por exemplo O cara entra Mas não convém Só quando é assim Aí eu faço uma Não é correção Eu pontuo Então, por exemplo Eu sou um dos Que coordena É Que coordena o grupo Lá do Do Facebook É Como Como fala Que ajuda lá Na moderação Junto com O que eu dou No lá É o O Vanderlei O Vanderlei Meu amigão Aí eu Aí eu me propus O Vanderlei Quer que eu te ajude Porque ele tava querendo Tava meio puto Com o grupo Falei Não, eu ajudo, cara Né O que eu fico Que eu É uma correção O cara vem, por exemplo Com uma tinta Geral Automotiva E fala assim Isso aqui É um ótimo primer Aí eu dou no meio Essa semana mesmo Acho que foi ontem Eu falei pro cara Não, cara Isso aí não é primer Não é primer Não fale que é primer Fale que você pode Usar como Mas não é Polui quem tá começando Polui quem tá começando Por exemplo Existem vários tipos de primer Todos os primers Que a gente conhece Aqui no Brasil Que é pra Como é que chama? Que a gente acabou de falar Pra Que é a Acrilex Também A tinta da Acrilex Pra Pra Como é que chama, gente? Artesanato Artesanato Sempre esquece Pode até escrever aqui na folha Caso percebe Lembra Eles são para artesanato Eles são para artesanato Aí você vai ver lá Por exemplo O primer Tá escrito lá Vidro Metal Madeira O último é plástico É, exatamente Mas ele não tá falando Que é o plástico Igual que a gente tem Plástico que tem Elasticidade Então o primer Ele tem várias características Que o transforma em primer Por isso que ele não se chama tinta E muito menos tinta geral Ele se chama primer Isso Agora Tem primer que é pra isso Tem primer que é pra aquilo Por quê? Porque dependendo do primer Que você coloca numa miniatura Que tem elasticidade E o primer não tem elasticidade Porque ele é feito Por exemplo Para o metal Ele é feito Por exemplo Para o vidro Que não tem Praticamente elasticidade nenhuma Nenhuma Quando você tiver Uma certa elasticidade Com aquele primer Ele vai rachar Com certeza Ele vai rachar Então Eu já fiz Todos esses testes Nesses anos todos Que não funcionaram Aí o cara entra e fala assim Olha O que vocês acham desse primer? Eu vou ver Cara Cara Isso não é primer Isso é tinta Geral Pra uso geral Não é primer A pessoa confunde Prime é a primeira tinta Já me falaram isso Mas primer não é a primeira tinta? Exatamente Aí eu faço correção Aí entra o cara e fala assim Não A melhor tinta do mundo Que tem é tinta pra tecido Eu falo Ah cara Para Tá viajando É Para Você pode até pintar com ela E ser feliz com ela Não pode falar Não vai ensinar isso Pra um judeu Não né Atrapalha Pois é Mas atrapalha cara Porque aí a pessoa Que tá começando E escuta isso E vai lá na loja E compra um monte Agora E por exemplo Que nem no seu draw E querer fazer uma correção lá De um glaze E dizer Olha você errou Porque você devia ter feito um glaze roxo No vermelho Pois é Aí eu não faço Então se a pessoa Aplica bem Mas eu acho que os bons pintores mesmo Não fazem isso Pois é O pessoal sabe dar um toque Sabe dar uma sugestão Sabe esperar alguém perguntar Como que faz isso Eu já te pedi dica no privado Pô pessoal Como é que faz isso Você foi lá e me explicou direitinho Então cara Esse pessoal aí Que fica Regrando E às vezes o cara quer Corrigir seu trabalho Uma coisa que ele não sabe fazer Igual você falou Você entra na página No perfil do cara E vai ver as pinturas Você olha Você desconsidera Você fala Deixa isso pra lá Deixa isso pra lá Porque não faz sentido Pessoa infeliz Não tem jeito Então É só um Olha aí o Everton De Oramas Boa noite Chegando por aqui Seja bem-vindo Estamos juntos O pior de todos Assim É o cagador de regra Né cara Cagador de regra É duro Porque tem um monte De gente que segue o cara E fica babando o ovo Pro cara E o cara Cagando regra O dia inteiro O dia inteiro É O pessoal Arregaça com o hobby Cara Sim Uma parada pra ser maneiro Os caras ficam Porra E quando o cara Quer forçar Por exemplo Você tem um produto Que você vê Que é superior Que é muito bom Mesmo assim Aí ele fala assim Dá muito bem Pra fazer Com Com pão E Sabe Uma coisa bem simples Fala Dá pra fazer Mas não é igual a qualidade Não é a mesma coisa É o começo da risada Pô Vai Pô Cara Usa o que você quiser Mas não enche o saco Um produto foi desenvolvido Pra aquilo Vai ser melhor O negócio se adaptando Nunca Pois é O cara demora Sei lá Quantos anos Pra desenvolver Várias pessoas Várias Pois é Estudando Pra poder fazer um melhor produto Aí você vai chegar Com Não dá É que nessas pintas Contrastes da GW O cara demorou Sei lá quanto tempo Pra Eles deviam estar estudando Não dá pra sair uma tinta Aí o cara vem e fala assim Não É só se você saber colocar A quantidade de água certinha Que você vai fazer igual É Pra fazer o caraca É Água, detergente Pra mesma coisa Não é Não é Não tem como Pois é Pode até te quebrar o galho ali Mas não vai ficar igual Olha lá Olha O nosso amigo Primer é uma base Para Aulicação De tinta Exatamente Existem primes Diferentes Composições químicas De acordo com a tinta Tem a função De aplicar Uma maior aderência Tem também O primer tem cinco Qualquer dia eu vou fazer um vídeo Falando sobre isso Eu tenho aqui um texto Que eu mando Para os meus padrinhos Preciso mandar de novo Para eles de novo Que é explicando O que é um primer Tem cinco coisas Uma delas é Resistência O quanto que ela pega Na peça O quanto que a tinta Vai pegar nela A elasticidade Tem mais uma Que agora eu esqueci São cinco coisas Sendo bem Bem assim Sucinto Cinco coisas E você também deve Estudar o seu primer Mesmo que seja O primer profissional Ver qual o tempo De cura dele Quanto tempo ele demora Para secar É, tem que fazer certinho Senão você caga tudo Exatamente Por exemplo Você vai ver um burbilhão De coisa ali por cima Exatamente Você pega o primer profissional A base de água Da Valeu Excelente Se você aplicar na hora Dá uma hora E ir lá com a unha Ele vai sair Se você deixar Umas 48 horas É outra pegada Ele vai curando ali Nossa É, cara Aí você usa ele No metal É uma bosta Ele foi feito Desenvolvido Não foi feito Por metal Eles falam Mas não é Aí eu entrei com o tapa Com a galera Que pinta metal Gringa Acho que é Estados Unidos Sei lá Que eu entrei Num grupo Do Facebook Aí eu perguntei Vocês que trabalham Que é Old School Eles se chamam de Old School Aí eu falei Usei o Google Translate Também É inglês É uma bosta Aí eu falei assim Viu Vocês que lá pintam Há muito mais tempo Eu era criança Vocês já eram Um pica da galáxia Aí pintando As miniaturas de chumbo Qual o melhor primer Ele falou Aí eles falaram Ó, meu amigo Você não deve usar Essas à base de água Porque eles Eles não são tão resistentes Vai no automotivo Ó Vai no automotivo Aí eu falei Puta, como eu sou burro Tá na cara É só ir no automotivo Então eu tenho aqui Uns automotivos De spray Que o que eu faço Por exemplo Ele é cinza Eu passo Mesmo que ele fique mal passado Fez a película Aí eu venho Passo Aí eu uso O primer da Valemo Bonitinho E aí eu faço o Zenital Top Pronto Sacada Tô tentando fazer assim Melhorou bastante Melhorou bastante Porque antes, cara Só do ferrolho Não é esse o nome Mas eu esqueci o nome certo É a parte de ferro Do pincel Eu chamo ferrolho Sim Vai ter um outro nome Mais profissional Pra isso Só dele tocar Mas tocar mesmo Assim, pouquinho Assim, tuc E já arrancava tinta Nas quininhas Nossa, isso é Do metal Cara, eu queria Descobrir Eu não sei, cara Eu já pesquisei tanto Um verniz Que realmente Protegesse A peça, cara Igual a gente pega Essas peças aí Que vem da Wizard of the Da Wizard Wizard of the Coast Do D&D O verniz deles É totalmente diferente Do que a gente usa Realmente protege Você pode pegar Todas as miniaturas Jogar numa caixa E tirar ali Sacudindo Que não sai a tinta Eu já vi Verniz vinílico Até entrei em contato Com um rapaz Sobre o verniz vinílico O técnico De uma marca Ele falou Pra usar verniz Automotivo Verniz Automotivo Fosco Na peça Que ele falou Que é o verniz Automotivo Que vai me dar Essa proteção Você conhece Algum verniz Que protege Muito, cara Tipo essas peças Então, cara Um colecionável Então É que tal Essas miniaturas Do D&D Cara Elas eram feitas Desde aquela época Lá na China, né Sim, sim Então Os caras fazem lá Um milhão, cara Se der errado Eles jogam tudo fora Derretam tudo de novo Faz de novo Nós A gente tá pintando uma Se der ruim A gente tá frito E aí E aí Esse que é o grande detalhe Você pega Um verniz Que é automotivo E usa na miniatura E usa o seu jogo inteiro E dá ruim Você vai reclamar pra quem? Você vai ligar lá Por exemplo Lá na A Sherry Williams Ô Aqui, ó Tô falando um nome qualquer Não sei Ó Eu usei seu produto aqui E melou Como assim? Não, tá grudando tudo aqui Derreteu Mas você usou aonde? Minhas peças Eu usei umas miniaturas Pronto, meu querido Você não foi feito pra isso Você tá doido Miniatur Eu quero que você se lasque Ainda vou te processar Se você for na bosta da minha marca Pois é, então O meu medo de usar Foi esse Eu falei Porra, mas esse verniz Automotivo Ele já é A questão química dele É bem mais pesada É mais bruta, né, cara E a gente já usa Tinta acrílica Então, esse é diferente O pessoal do modelismo Eles usam Mas tudo com uma regra Assim, bem estabelecida Eles diluem certinho Eles sabem Entendeu? Não é assim De qualquer jeito Pega na lata Jogou Pá, passou E dane Eles sabem Opa, pintei com tinta De tal Tipo Sei lá Agora eu posso só usar Esse tipo de tinta Ah, eu pintei com esse tipo Opa, então não vou usar Esse tinta hoje Vou usar esse outro É, cara Não é assim de qualquer jeito Porque a galera é bobo É, cara Eles fazem o certinho Então Esse é o grande Por isso que eu sigo Os caras do modelismo Pois é E quando eu comecei A seguir os caras do modelismo Os caras falaram Agora é louco Ah, cara Não tem nada a ver Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra Eles estão no mercado Mais tempo que nós, cara É, os caras de experiência É o que eu tô falando Experiência A gente tá falando de Zenital Hoje os caras já faziam Zenital 300 anos na praia, bicho É verdade Entendeu? Então, assim Aonde que eu vou tirar lá E até por isso, né Até por isso Pra você saber Qual que é O verniz Pra direcionar Pra cada coisa, né Nós temos verniz bom aqui Sendo vendido no Brasil Sendo importado Eu tô falando isso Para pintura de miniatura Aham Eu sei que tem a Tom Collors Que faz Já a base de água Tem a A Drico Que faz também Mas é pro modelismo Ainda não é pra miniatura Porque o modelismo, Binei Você não põe a mão É, então Justamente isso É contemplativo Então ele tem uma resistência Mas é aquela resistência Mais pra Um Como é que fala? Um negócio de limpar lá Um Espanador Um espanadorzinho Ele resiste Você vai pegar nele Aí você usa na miniatura Que você pega toda hora E aí? Caramba É, cara Porque Oh, que chique Então, cara Eu queria saber Porque eu tenho medo De De manipular as peças Como a gente usa Peça de board game A gente tá toda hora Pegando Tanto no board game Tanto no RPG De sair a tinta Descascar Porque Exatamente Por exemplo Isso é uma coisa Que você disse bem A maioria das tintas Que nós temos Pra pintura de miniatura Também é pra pintura De figura Que é contemplativa Então Você pega a scale Ela não foi feita Pro jogo Ela foi feita Também pensando No figureiro Que as figuras grandes Essa galera Que é o que? Contemplativa Eles não jogam Com a pintura Isso tá maluco Eles colocam Nos negócios E protegem De ir lá pra caramba É, fica ali Não pega luz Não pega nada Os caras que são Pica da galáxia Aqui no Brasil E lá fora também Então ninguém toca Fica tocando na miniatura Toda hora Nós não Nós tocamos a todo momento Então é o que você falou Então se você pega Tinta Valerro A Model Colors Ela não foi feita Pra jogo Ela foi feita Pra contemplar Aí eles lançaram Uma nova linha Que chama Game Colors Por isso que chama Game Colors Porque ela tem Uma outra resistência A resistência mecânica E aí você tem Uma outra tinta Que é caríssima E a galera Mete o pau Que é da GW E ela foi criada Pra quê? Pro jogo Pra manipular O tempo todo Exatamente Então o material Da GW É caro também Porque eles sabem Que precisa ter A resistência Então tem essa qualidade Na GW Que ninguém fala Que a turma mete o pau Na GW Que é caro pra caramba Que não sei o que tem Mas ela tem essa qualidade Que é a qualidade Mecânica Exatamente Que eles fizeram pra isso Então você compra Uma tinta dela E começa a sair Você pode entrar Em contato Com os caras Usei seu primer Usei sua tinta E usei seu verniz E não tá resistindo Absolutamente nada Os caras tem que Reembolsar É porque né Propaganda enganosa né Pois é Não tô falando Que a Valeu Não vale nada Que não tem resistência Nenhuma Não é isso Mas não é igual É não é né Mas esse Game Colors Eu não sabia Que Game Colors Era pra essa linha De pintura Pra peças Precisando pra isso Pra ter mais resistência Mecânica Pra ela aguentar O toque da mão Entendi Entendeu Pra ela aguentar mais Por isso que ela é mais Acetinada E tal O figureiro Não gostou muito Dessa Os figureiros Não gostaram muito Entendi né Entendeu Mas Eu não sei A da Gunstuff Tudo indica Que ela fez Também Pensando em jogo Tudo indica É Tem esses detalhes Que a galera Esquece Escolar Eu falo Ferrolho Mas é Virola Muito bem Esses meus Virola Eu não sei Eu não sei o nome Eu só conheço Virola Virola Eu não sei Nada que eu tirei Que era Esse outro nome Que eu falei Mas ferrolho Deu pra entender Direito Ferrolho É Não sei De onde que eu tirei Isso Virola Preciso decorar Isso aqui Demorou tanto tempo Pra decorar Ferrolho Agora vai ter que tirar Isso Vai ter que apagar Isso da mente Isso aí O O O Bárbaro falou o seguinte Testei Resina Para Ardósea A base Dissolvente Caramba Sela Qualquer coisa Testa E vê se funciona Para você O Chiquito Que deu A dica Posso testar Cara Mas É Vou perguntar Pro Chiquito Viu Bárbaro Porque a gente A gente usa Tinta A base De água Ela não tem Tanta resistência Como a tinta Automativa Que vocês usam O medo é isso Porque Solvente é pesado Então a gente pode Sair comendo Tudo ali Não sei Tem que testar Tem que pegar uma peça Que você já não Você não se importa De perder ela E faz o teste Funcionando Show É Eu tenho aqui O da Valevo O verniz da Valevo Eu tenho o verniz Da Eu Eu ultimamente Eu estou vendo Que não dá Muito bom Misturar os dois Vernizes Tipo fazer uma camada De Valevo E depois Por exemplo Fazer uma camada De Mig Porque a Valevo O verniz da Valevo Ele não é tão Fosco Não é não Não é tão fosco Não E ele é um outro tipo E eu achava Acho Parece ali Empiricamente A olho nu Parece que ele é Mais resistente Que ele forma Uma película Mais Legal Mas quer ver Um negócio Que eu fiz Nos meus Nos meus É Como é que chama Nos meus Ô meu Deus do céu Dos Zombicide Dos meus zumbis Dos Zombicide Eu usei O que eu fiz Eu pintei cada um De uma cor E tal Como é um monte Eu usei Aquele produto Da Army Painter Aquele Como é que chama Não é Shade Não é Shade É Aquela É Aquele verniz Impregnante Deles Que é exatamente Isso Que a gente dá Para comprar No Brasil E passei Na miniatura Com o pincel Fiz lá Bonitinho O cara Formou uma película Brilhante Poderosíssima Dinei É mesmo Sim Aquele shade O shade mesmo Aquele que faz É o kick shade Kick shade A turma não gosta Muito de usar ele Eu comprei Eu tenho duas cores O preto E aquele mais Sérpia Então o preto Quando for usar No azul No marrom E o Sérpia Nas outras cores Mas você conseguiu Comprar no Brasil? Não Importei Foi a primeira importação Que eu fiz Na vida Eu sou doido Para comprar Esse shade Eu comprei Um de cada Eu comprei De cada vez Só que não precisa Dinei Não precisa Nós temos Esse verniz No Brasil Tem mesmo? Tem cara Sabe aquela Marca do cavalinho? Não sei não Qual que é a marca Do cavalinho? Ferrari? Não É um cavalinho Você vai E pede Verniz Verniz impregnante Verniz Verniz tipo Que usa Em barco Saca? Tem Mogno Aí você tem O kickshade Vermelho Tem Várias cores E você vai lá Você compra uma latona Desse tamanho Com o dinheiro Que você compra Uma latinha Desse tamanhinho O kickshade Vamos procurar Isso daí É a mesma coisa É a mesma coisa Ele fez uma camada Muito boa Fez Cara No meu aqui Ficou top Mas aí que tá Você fica limitado Aquele estilão dele Fica um estilo Fica limitado Aquele estilão sujo Então pra zumbi Toma roda Protegeu pra caramba Aí você pode mexer A vontade do zumbi É Aí que é o meu puntão Cara Porque eu penso nisso Que às vezes Igual Joga com criança Alguma coisa E criança Não tem tanto Igual a gente Pega mais na base Ele falou a marca Até acabei de falar Sherry Willis Sherry Willis Sei lá Se nós estamos falando Certo Deve ser Sherry Willis Sherry Willis Deve ser Não sei Vou procurar Anotar aqui Sherry Willis Isso aí Olha aqui Me corrigindo Ferrolho É uma fechadura Que se utiliza Para utilizar Nas portas É um fecho Em veio De correr É Tá bom Valeu Obrigado Agora Sua mente Vai virar uma confusão Agora É virola É só lembrar De fariola Virola Pronto Isso Pronto Chegou o vírus Show de bola Vamos lá Então aqui Odinei E o canal do Youtube Quando sai? Cara Eu fiz Eu fiz um canal Eu fiz um canal No Youtube Né Postei Um Um tutorial Que eu fiz Eu pintando Pintando um Urso Coruja Eu fiz Eu fiz Essa Cara Mas Ah Foi você Que fez aquele Tutorial do Urso Coruja Que a gente bateu Uma papo Foi 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 eu mesmo Esse professor é lerdo Pra caraca Então Então eu até fiz Só que eu não Não Vamos entrar Como é Deixa eu ver aqui Você mandou pra mim o canal? Então Acho que agora Eu não te mandei Não Mas Pô Você digitar no Youtube Aparece Eu filmei tudo bonitinho Olha lá Editei Fiz fotos E cara Eu fiquei Quando eu fiz isso Eu acho que eu fiquei 15 dias Só fazendo isso Que aí eu pintei E depois fui editar E E depois fui colocar a voz Que é o que é mais difícil Porque Eu moro aqui É próxima rua E você tá falando De repente passa um ônibus aqui Aí você vem ver o carro do ovo Gritando Olha o ovo Olha o ovo Aí você para de novo Aí Mas assim Eu gostei muito do estilo Eu tenho até filmado Mais umas duas pinturas minhas Eu tenho elas filmadas Que só não editei Porque falta de tempo Aí vem a comissãozinha E eu largo isso de lado Aí vem um Uma parceria Aí Alguém me manda uma mini E tal Pô Aí eu vou e vou fazer também E vai ficando Mas a galera pede, cara A galera pede Mas pô Faz mais vídeo daquele lá Que você fez Pô Eu tinha gostado pra caramba Eu até falei pra você, Xavier Naquela época Agora eu tô lembrando Eu falei pra você Xavier Continua com essa pintura Que você fez E nós precisamos De vídeos básicos mesmo Foi A galera que tá começando Aí eu só usei Dry brush Wash E camada básica É, eu lembro até Que você falou Eu fiz o olho de um jeito Depois eu não gostei E fiz de outro Não é esse o vídeo? Foi, exatamente Então, tá vendo? Eu lembrei agora Eu fiz o olho de uma dor E no final Eu não mudei Porque tinha ficado muito apagado Eu acho que tava azul o olho E não deu um contraste Eu meti um amarelo Ali no final Ficou bem, mas Agora, isso que você faz De encostar a mão na miniatura Eu não posso fazer Deixa eu ver Não Não, eu tenho ácido úrico Agora melhorou bastante Eu consegui controlar ele Mas na época que tava alto Ela dá uma encostada Que a mão saia tinta na hora Você acredita? É mesmo? Tá no ácido úrico na mão Eu encosto de boa Não tem Que doigua E a minha mão soa? Então eu sou Mas o ácido úrico Ela corroía Ai, nossa Tanto que Se eu colocar Um negócio de cobre Ou de prata Fica preto em uma semana Nossa Já teve peça Que eu pintei Cara Mas foi Mais no começo Que eu ficava muito tempo Com a peça na mão Que aí eu tô Tô de um lado Ali pintando Pintando Canói Que eu olhei O outro lado Já tava tudo As quinas Já não tinha mais tinta Então Aí eu falei Caramba, velho Que doideira É Aí agora Encosta pouco Por isso que eu uso Assim agora Não uso mais tampinha Ou tampinha Numa garrafa Tipo Tá vendo? Eu uso aqui Pra segurar aqui E não tocar nela Ou então Eu uso as tampinhas Tipo na garrafa Tipo do médium Porque aí tem aquela O pescocinho E aí eu não Eu tento não subir o dedo pra lá É Eu tô sentindo falta De um De um Um suporte maior Porque quando você pinta Peça pequenininha A tampinha é de boa Mas quando você vai pintar Um gigante Uma coisa maior Fica desconfortável Por causa do peso Exatamente E aí Por que você parou? Então Eu não tô dando conta De fazer Eu não tô dando conta Mas eu tenho que Pra mim fazer isso Eu tenho que parar Com comissão E tem que arrumar Um meio de filmar Melhor Porque eu filmo Com meu telefone aqui Só que o meu telefone Ele não tem tanta memória Cara Pra poder Filmar E ocupa o telefone inteiro E depois Eu tenho que parar No computador E editar isso Horas e horas Cortar a parte Porque senão fica um vídeo Gigante E o pessoal Não tem saco Pra assistir vídeo Muito grande Eu achei Que esse daí Já ficou grande demais Mas Eu vou filmar Eu tenho que comprar Uma câmera Queria comprar Uma câmera Nem que seja Uma câmera Não precisa ser Muito cara Mas comprar Uma câmera Mesmo Eu consigo filmar Com uma qualidade boa Apesar que Eu Assim Nesta parte Eu achei Que o vídeo Ficou muito bom Eu também achei Ficou fácil de entender Eu não escondi a peça A peça ficou Exposta E dá pra pessoa Entender direitinho O resultado final Foi muito bom Se seguir os passos ali O material que eu usei É material Fácil de achar Tudo material nacional Tudo Nada complicado Então a pessoa Que tá começando a pintar Se ela seguir ali Direitinho Ela consegue fazer Tranquilo Uma peça dessa E ficou bom pra caramba Assim Pode não ter a pincelada De bom Mas pô Devagarzinho Vai pegando Aí eu Coloco a sombrinha E por isso que eu falo Cedo O pessoal não sabe O trampo que é Ser youtuber A galera acha Que é assim Que você chegou Abriu sua câmera Aí Gravou Acabou Beleza Tá pronto É que nem aqui Na entrevista Galera acho que eu venho Na entrevista E pronto Acabou Ah beleza Professor Ludo ganhando Bem bom Lá Ah joia Ele liga ali Na hora Tem muito trompa Então Pois é Pô e filmar isso Como meu celular Não tem muita memória Que ocupa tudo Quer dizer Eu pegava Filmava uma parte Uma cor Aí desligava Pra terminar Até a cor Aí terminava a cor Aí depois ligava de novo Outra cor Aí desligava Porque se eu deixasse Filmando direto Eu gastei Pra pintar essa peça Eu acho que Gastei umas duas horas Se eu não me engano Duas horas e meia Porque eu fiquei pausando Toda hora Pô se eu deixo Filmando direto Aqui Ele para no meio Ele para no meio E acabou Não adianta não Mas Didem Você fez do jeito certo Porque eu não tenho Muito detalhe Você fez do jeito certo É né A galera que pinta Eles não pintam Eles não gravam tudo Porque se não Depois Fica insustentável Pra você editar Eu não tenho condições Alguma Assim já achei Muito difícil O Atila soltou um vídeo Ele explicando Qual que é o processo dele E aí ele deu Ele entregou O caminho Como é que é O caminho das Índias Ele falou Olha Grave pedacinhos Dos partes mais importantes Depois você junta tudo Se não Cara Você joga Qual computador Que vai aguentar Um vídeo desse Nós aqui Tem que ser um computador De 50 mil reais Antes de eu upar ele Eu acho que ele estava Com 6 gigas Só O vídeo pronto Depois Então É muito pesado Eu tive até Que Aí depois Eu até converti Ele com a qualidade Resolução um pouco menor Pra poder subir no YouTube Se não Mas assim Ficou bom Eu pretendo fazer mais Eu quero fazer mais Nessa pegada Assim Uma pintura mais simples Mas que entregue um resultado legal Pra galera E aí todo mundo consegue acompanhar Legal Eu prefiro uma pintura assim Com a técnica mais básica Porque Eu não consigo ficar Hoje Eu não consigo ficar Tipo 14 horas Pintando a miniatura É muito Se não Eu pinto uma por semana É Eu pinto uma por mês Tá bom Não tá Tô brincando Tô brincando Mas vamos lá Vamos Algumas Vamos a dicas aqui Então Que dica que você daria Pro iniciante No hobby A dica do diner O que você acha mais importante Ou acho que você acha Mais importante Mais pertinente Se ele não fizer isso Ele vai Não Dica Eu acho que Todo mundo fala Primeiramente É pra começar Não ficar com medo Não se comparar com ninguém Porque não tem condições Que a pessoa Quer se comparar Por exemplo Com o Giraldi Não tem possível Cara Se se comparar com ele É um cara que vive Pra isso Vive disso Então Começa Começa com o que tem Compra tinta mesmo Baratinha Mas pelo menos Compra tinta acrílica A base de água Não compra PVA Compra tinta mesmo Pincelzinho E começa a fazer Porque isso é uma diversão É uma É uma terapia É um hobby Que todos deviam fazer Eu acredito eu Porque trabalha muitas partes Em você E dica É isso Comece Pinte Não desista Porque a primeira Não vai ficar Foda Mas a segunda Já vai ficar legal A terceira Por aí vai Estude Pergunte Não fique com vergonha De perguntar as pessoas E é isso Não tem muito Pegue e faça É o que eu falo Pra todo mundo E se vir um pela saco E querer criticar Seu trabalho Entra no ouvido Sai no outro E cola com as pessoas Que te jogam pra cima Que é a melhor coisa Que você faz Eu acho que é desse jeito Eu vou te perguntar Uns produtos E você vai falar Marcos que você não gosta De usar Tá bom? Beleza Já falou bastante sobre o produto Mas vamos passar por isso As esculturas Que você mais gosta De pintar Ultimamente O que eu mais gosto De pintar São as esculturas Peças da Art Sun Guild Que a Comitiva imprime 4K 4K Simiflexível E por aí vai Então Aí junta uma peça Boa Impressão boa Uma escultura boa Com impressão boa Ajuda no seu desenvolvimento Né cara Pra pintar Facilita Os detalhes mais expostos Ali Você consegue Isso aí Show de bola Primer O que você mais gosta De usar Que eu mais gosto De usar Que eu tô usando Eu comecei com aquele Primer da Acrilex Mas agora Eu tô usando O primer da Corfix Que é esse Pretinho aqui Olha Deu certo Deu certo Mas o que eu faço Com ele Eu diluo ele Passo com aerógrafo A primeira camada Depois Eu Pingo O Nankin Cara Pra deixar ele pretão Aí misturo Com o Nankin Na segunda camada E já era Fica um pretão Bonito pra caramba Pô show Pra mim funciona de boa Esse Esse Eu quero ter Mas você vê Mas você vê Só como são as coisas Tem um Tem um cara Que veio falar comigo Ele ficou bravo pra caramba Que ele Ele foi usar isso aí Pra ele Deu ruim Que isso Mas como assim Deu ruim Ruim Porque você sabe Como eles são os produtos No Brasil É Parece que não tem controle De qualidade Não tem É ué Esse Deu certo Você pega Por exemplo Spray Prime de spray Você compra Cinco latinhas Uma latinha Diferente da outra Você sabe disso Prime de spray Eu não me adaptei É cara É impressionante Ele vem muito grosso Se você não souber Aplicar ele certinho É ferro É Se for muito longe Ou muito É ferro Sim E outra coisa também Dinei Não adianta você estar perto Ou longe Por exemplo Você coloca numa caixa Né Então você vai Vai fazer dentro Da sua casa Então você pega Uma caixa De papelão Bonitinho Agora Vou dar o pulo Do gato Aí você fica 30 centímetros Certinho E começa Aí você não presta atenção Começa a levantar Uma nuvem Dentro da caixa Você não pode mais primar Acabou Se você levantou A nuvem Você já cagou Já Aí o cara fala Por quê? Porque as partículas Que estão secas ali Que viraram aquela nuvem Vão de novo Na miniatura Vai bater Vai secar nela E vai formar Todo o granulado Toda a areia Que a gente tem Eu passei por isso Eu passei por isso Com peças do Zombicide No começo Que eu ia lá Lá fora E pá Aí beleza Aí porra Depois eu ia Pintar a miniatura E ela tava parecendo Tinha areia Então É um primer E olha que você foi lá fora É Mas dá assim Ela cristaliza no caminho Então Se você errar a distância Ela seca antes de bater E aí ela forma esse granulado E aí Tem 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 Aqui é a garrafinha de spray Que é 30 centímetros Aí você compra uma outra Não é 30 É 22 Pois é Aí você não sabe Você não sabe Qualquer distância correta O que eu vou lidar Eu não sei Aí eu gosto desse Que eu ponho no aerógrafo Eu acho que no aerógrafo Você regula a pressão ali Então é de boa Né Mas acabou Mas deu certo pra mim Eu usava o da Acrylex Mas eu não gostei Eu gosto mais do primer preto Porque eu faço o Zen install ali Com o aerógrafo Com o aerógrafo Tinta Então Tinta é uma luta Porque até hoje Eu não tive a oportunidade De usar uma tinta Que não seja Acrylex Acrylex Não Todas as minhas tintas São acrylex Todas Eu tenho muita vontade De usar Sabe qual marca Army Painter Tenho muita vontade De usar Já usei Não Não sei porquê Acho que foi pelo início Eu ouvi Vídeos do Sorasto Pintando o Zombicide Com as tintas Army Painter Cara Eu fiquei louco Com aquilo E eu tenho muita vontade De importar O preço nem é tão caro Se você entra no ebay Lá você vê que o preço É de boa O caro É trazer pra cá Fica 3, 4 vezes O valor Que você ia pagar Na tinta Um kitzinho Tenho muita vontade De usar Em primeiro lugar Army Painter Pra ver qual é Mas Valeu Queria comprar Até algum estufo Eu te perguntei Há pouco tempo atrás Como que funciona Se tem fornecido No Brasil Infelizmente Não tem GD Ó Tem Tem boas tintas Já no Brasil Os caras estão importando A usina dos kits Por exemplo Eles estão importando É que você tem que ter paciência Só isso Lembra que eu falei Demora um pouquinho Que é a geração 3 Lá da AK AK É AK É muito boa Todo mundo fala muito bem Quem já usou Aí Tem a AmoMig Brasil Que tá trazendo as tintas AmoMig E o material lá Do AmoMig Que é também Excelente Também Aham AmoMig Eu já entrei no site deles Pra dar uma olhada Tem o Primer Tem o Onishot deles lá Travou Dinei Vou esperar A internet do Brasil É que nem onda de rádio Voltou Mas assim É Oscila demais Parece onda de rádio Acontece Pois é Mas é isso Eu quero usar Mas no mesmo momento Eu tenho medo De usar uma tinta Muito, muito boa E depois não conseguir usar Minhas acrilex Não, eu consigo Cara Eu uso aqui Eu uso E o outro Cara É claro Que cada uma Tem a sua particularidade Mas Que nem andar de bicicleta Colocou a acrilex ali Você já lembra Já O quanto você tem Que diluir E manda ver Eu vou tentar importar Mas com dólar Igual dólar E nossa E outra Uma garrafinha de tinta Dura pra caraca Dinei Ah, doce doce Eu vi um fornecedor Um cara que vende Valerro No mercado livre Então É um cara vendendo Valerro no mercado livre Não sei se o preço Tá É, mas tá meio carinho ali Eu sei o que você tá falando Acho que é 40 pila Não sei, 50 pila 40 pila tá barato Eu sei o que você tá falando Começa com B, né Eu não lembro Eu só digitei lá Tintas Valerro Aí eu vi que tem várias coisas E vende até os kitzinhos É a Berserker É a loja Berserker É Então É, eu já comprei Os kitzinhos tá 350 pila Se eu não me engano Aí eu até pensei Falei, vou dar uma analisada E vou ver se eu Se eu pego algumas tintas Tão de pele Né Que eu acho mais Coro Alguma coisa assim Vamos ver É, vale Olha, eu Eu Vale a pena, cara Vale a pena você ter Entendeu E outro, você não vai jogar fora Eu não joguei as minhas acrileques fora Estão todas aqui Eu uso pra fazer Quando eu quero fazer Um outro tipo de pintura Eu não uso nas comissões, né Porque aí é sacanagem, né Sacanagem Mas assim Às vezes você vai fazer, por exemplo Um dry brush Na parte Do solo Da miniatura Você precisa de uma tinta mais seca Eu uso acrileques Que ela já é meio pastel Pastel mesmo Beleza Me dá uma consequência Que eu quero É isso aí Eu vou fazer Árvore Eu uso pra caramba A acrileques E fica super legal Ninguém fala que é acrileques É isso Não fala não O pessoal assusta Quando o meu trabalho A tinta que você usa O pessoal me pergunta Cara Eu falei Não Você não quer falar Eu falei Não, cara É sério Pode vir na minha casa Os caras não agreditam E a acrileques Que tá saindo hoje Melhor ainda É isso É A acrileques Tá bom Agora Eu vou até te perguntar Agora tem Tem um tipo de tinta Que a acrileques Não consegue Ainda é muito abaixo Das outras Tintas metálicas É a metade Que é bem fraquinha É É muito grosso O pigmento Eu sou pra fazer Um metal legal A acrileques É Eu vou com medium E vou misturo Duas E por aí vai Vai na luta ali Alquimista mesmo Pra poder alcançar Eu vi, cara O Stefano Stefano Eu vi uma live Ele no Twitter Que ele falou De um produto Cara Na Amazon Ink Meta na peça Mas fez um cromado Mesmo assim Com uma lavada Só assim Caralho Ink metálico Eu anotei a marca Em algum lugar aqui Sinistro, cara Gente, ó Essa aqui é a nova sacada Ink metálico É bem ralinho Você tem que tomar cuidado Se você passar Sai escorrendo Mas ink metálico E assim Ele fica um cromado Absurdo Absurdo Fica lindo Se eu não me engano Se eu não me engano Tem uns 70 reais Apareceu Tem uma busca Do nada É, depois eu passo Eu vou pegar o link Direitinho Eu te passo O Asher Você é o que faz Você falou Não, agora não O Asher Eu fiz Há muito tempo Mas hoje Eu uso Os da Arsenal Craft E tem um aqui Que é o meu Xodó Que é esse Que eu consegui Comprar Arm Painter Comprei no mercado RPG Eles tinham Mas agora Esses produtos Lá acabaram Acho que deve estar É, então rapaz O mercado RPG Precisa trazer mais Coisas aí Importadas Parou Uns tempos pra cá Mas é lá Tinha um monte De tinta Arm Painter Tinha um monte Que parou Não tem um tempo Já que Eu viro e mexo Eu dou uma pesquisada Lá Se eu achar Eu compro Porque esse Osh Cara É sensacional Esse Osh É sensacional Não testei os outros Não Valerra O GW Mas comparado Assim O nacional Dá pra usar De boa Dá pra usar Tranquilo Mas comparado Com esse Da Arm Painter Cara É muito Diferente Eu espero Que as tintas Importadas Não dê tanta Diferença Quando eu usar Pelas tintas Que eu uso As tintas Nacionais Porque É absurdo Assim A forma Que ele A forma Que ele Tinge É Surreal Eu não tenho As tintas Normais Da Arm Painter Eu tenho Três delas Aqui Metálica Eu gosto muito Principalmente Da metal Prateado Deles Lá Metal 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 Puta vida Muito bom É melhor Do que A Model Color Eu sou doido E vários grupos Falando Ah não Arm Painter Não Última coisa É Arm Painter Primeiro você pega GW E coisa e tal Diabo não Valerro O clássico É o Valerro Mas Eu prefiro Tem Vontade De ter Eu tinha Vontade De ter No começo A Scale Tive A Scale E tamo aí E tem uma outra Que eu peguei Aqui também Que é a Quimera Que é a Quimera Quimera Mas isso aí é pra mim Isso aí é pra mim Daqui a pouco Eu vou Não vou testar É boa O verniz Que você Tá usando aí Agora Verniz Eu uso Mesmo aqui O verniz No aerógrafo O Acrylex Mesmo Ou O verniz No spray Do Acrylex Mesmo É os dois Que eu uso No momento Eles não ficam Muito fosco Mas você vai ter Bons Bons verniz Tanto lá Na Mumig Brasil Como lá Na usina dos kits E às vezes Tem lá Pronto e entrega Eles aí Saem bastante Eles tem a Pronto e entrega Já me falaram Isso da Mumig Não lembro Quem me falou Perguntei a alguém No Instagram Que eu vi A pintura Da pessoa Muito fosca Aí falou Que era esse Eu fiquei de ver Vamos ver Se eu pesquiso Me falaram Também Da Greenstuff Um dos meus Padrinhos aí Falaram Que ele comprou Da Greenstuff E gostou também É bem fosco É Pincel Pincel Eu tenho dois aqui Que eu gosto muito Peguei com mercado RPG Também Que é um Zen Brush E um Que era mix Os dois Que eu praticamente Usou esses dois Show Muito bom Totalmente Eu só tinha Pincel Condor Tigre E passava uma semana Estava tudo assim Desse jeito E esses não Cara Eu estou usando aí Direto E vai embora Vai Sem mistério Saber limpar Certinho E vai embora Exatamente Paleta úmida Você mesmo que faz Ou Wet Pellet Ou Wet Pellet Minha É essa aqui Que eu peguei Num projeto Da Comitiva Que teve com O KN Studio Eles fizeram O via logo deles aqui O KN da Comitiva Eles fizeram Um Projeto Ih gente Não vou lembrar o nome Do projeto não É Eu não lembro o nome Do projeto não Ice Quest Ice Quest Que aí você comprava Uma caixa Vinha Wet Pellet Vinha as miniaturas Uma aventura Tudo Aí eu peguei Estou usando ela É pequenininha Mas quebra o galho Já estou precisando De uma maior Mas é essa aí E o que eu coloco Embaixo ali É um Um Perfex De limpeza De cozinha E por cima Eu uso Esse negócio aqui Esse aqui Esse papel manteiga Vem é bom Eu vou te passar um outro Eu quero que você teste Esse aqui também Esse aqui é bom Papel ação Vou dar até um print Aqui no PC Pronto Ação É É da Wilda Mas é esse Azul escuro Papel premium Porque tem um outro Que aqui é azul claro Esse aí Ele vai Dissolver uma hora Entendi Esse daqui Cara Eu já deixei aqui De três semanas Pra ver se Realmente Ele secou as pontas Que é normal Eu deixei três semanas É Mas ele não deteriorou Ele não formou Aquelas bolinhas De papel O que eu estou usando Cara Esse aqui É porque eu estava usando Um antes Que era papel vegetal Papel vegetal Não Esse aí não Se eu ia passar no pincel Ele ia esfarelando Esse não Esse eu não deixei Três semanas Não Mas eu já deixei Uma semana Ali E não esfarelou A paleta úmida Não esfarelou Nossa cara Que legal Esse aqui é bom Eu tinha uns aqui Sofri o pão Que o diabo mostrou Dava uma hora e meia Gio Legal Legal E sabe por que Esse daqui não esfarela Porque ele é papel Que vai no forno Então deve ser igual Esse daqui Não, mas todos eles É pra forno também Todos eles Deve ser alguma forma Só que esse daqui Ele fala assim Quer ver? Ele fala Não é papel O lugar que ele fala aqui Evolução do papel Papel prêmio Para grelhar Untar E fritar Não é papel convencional É papel prêmio Esse aqui Não tem descrição Nenhuma não É só isso Vale a pena Várias línguas O problema Vai que você encontra aí Com É, não Vou pesquisar um desse Porque esse meu Tá no finalzinho Eu acho que tá na última Girada ali E já acaba Eu vou pegar no mercado No mercado livre Ah, bom saber que tem lá É, tem de três Quatro, cinco Aí você tem papel Pro resto da vida Eu comprei isso aqui Faz dois anos Quase dois anos Comprei três Tem mais de um ano Vixi Tem papel pra caramba Ainda aqui E aerógrafo O que você tá usando aí? A aerógrafo Que eu uso Eu comecei usando Aquele da Como é que chama, gente? Esteula Comecei usando um esteula Só que Quebrou o bico, cara Ele quebrou o bico Nossa Só que quebrou dentro da rosca Então Não conseguiu tirar Então já era O que você fez, cara? Não sei Eu acho que eu fui Tentar limpar Mais forte um pouquinho E foi embora Aí comprei Tem pouco tempo Eu comprei um da Esse aqui Da Web Kids Vem nessa caixinha aqui Cara, e esse daqui Ele é bacana Porque ele vem com Ele veio a aerógrafo E já vem todas as agulhas Ele já vem assim Ele já vem Já vem todas as agulhas Só que eu não mexia em agulha, não Porque eu tô com trauma Então eu não Tenho medo de mexer E estragar E ele é bom, tá? Sentiu uma diferença Gritante Uma diferença brutal Porque ele tem um regulador De pressão Pra quem não tem Ele tem um regulador De saída de tinta aqui Você consegue regular A quantidade de tinta Além da pressão Você regula aqui Se vai sair tinta ou não Muito bom Isso aqui Eu achei ele bonitinho Porque parece aqueles Aerógrafos chiques Que tem um abertinho Aí foi esse aqui, cara Tá me atendendo muito bem Muito bem Eu tenho um desse daí também Mas eu acho que é o B60 Da Estela Da Estela Muito parecido É, muito parecido O meu foi esse aqui Que deu ruim Esse é o 61 Acho que esse é o 61 Tenho também É o 61 mesmo 61 Esse que deu ruim Mas aí tá bom pra caramba Agora esse WebKids aí Eu não sei se é porque Eu não sabia manipular direito Limpar Acabou que eu quebrei ali Quebrei dentro da rosca Então não tem como Desmontar aquilo Aí eu fiquei sem Tive que comprar outro Porque nossa Na hora que eu fui passar Primer no pincel Acostumado a passar No aerógrafo Cara Eu não sou Ai você tá louco Não, não tem mais volta Não tem mais volta Louco, cara Sofrimento Pois é E aulas de pintura Você já começou A dar aulas de pintura? Ainda não Mas tem gente Tem procura, tá? Aí Eu vou te falar a verdade Tem procura Pessoal que me procurou Eu falei Gente, eu ainda não tenho uma estrutura Ainda não Não tenho Nada Material didático Não sei nem como ensinar Aí eu passei Pro Pro Zen Art, cara Pra quem tá começando Falei Olha, eu não tenho Mas tem um Um parceiro aí De De pintura Que tem um curso Muito bacana Eu ainda não vi o curso não Mas eu acompanho as lives dele E eu aprendi muita coisa Não, é muita boa coisa Aí eu coloquei até no link Ali na minha No minha bio O curso Zen Art Mas quem sabe Futuramente Uma aula particular Pode surgir Pois é Tem projeto De dar aula Mas por enquanto Eu não consigo Ficar de tempo também Que hora que eu vou dar Vamos aqui Entrar aqui Nas sites Que você me enviou Vamos lá Pra você comentar um pouco Vamos lá Deixa eu Entrar aqui Fotos Vou começar Tem muita foto Não, tem Tem Depois eu quero ver Aquele negócio do Elfo Não posso esquecer Ah, sim Ah, e essa miniatura Ficou da hora, cara Eu mesmo gostei muito dela Essa miniatura É da Basilisco, cara Da Basilisco Lá no mercado RPG Eu tentei me aproximar Da arte original Mudei pouca coisa Essa miniatura foi muito elogiada Acho que é uma das mais curtidas Que eu tenho No meu perfil Uma das mais curtidas Tem gente que me manda mensagem Querendo comprar Ah, você vende ela Ah, você vende ela Aí você vai falar Ah, você fala Ah, eu vendo É tanto Ah, não Aí não O pessoal quer Não, o cara quer 10 reais Quer 10 reais Ah, então Quer 10 reais Compra lá da Basilisco E pintar o cara Isso aí Mas essa miniatura Aí ficou Achei ela bem legal Você colocou ela lá no concurso? Não, não Essa foi antes do concurso E não podia mandar? Não Tinha que ser A partir de X data, né? A partir do lançamento Aí Aí é pra mostrar a diferença De antes pra hoje Putz Legal também Já fiz o pinguim no olho Ali Fazer os aninhos dele Essas aí foram baseadas Assim, de referência Eu utilizei muitas pinturas Do Sorastro, cara Eu gosto muito do estilo dele Você falou que eu era louco De pintar um diferente do outro Você pintou um diferente do outro aí? É, nessa parte eu pintei mesmo Pus uma camisa de uma cor Eu coloquei tipo Dois iguais, tá vendo? Dois com a camisa azul Dois branca Dois e dois Pra poder tentar diferenciar Ficou legal Essa daí Ficou bem diferente Mais limpa, né? Do que aquelas Minhas primeiras pinturas Aí eu tava aprendendo A controlar o watch Essa aí Essa ficou da hora Essa foi um desafio, tá? Essa foi um desafio pra mim Foi o quê? Porque essa é a minha esposa Que me deu Eu tava Acostumado a pintar Pintando de pouco Eu só pintava figura Né? Trinta meninas Trinta e dois meninos Aí veio esse negócio Desse tamanho Não sabia o que fazer Mas aí Deu certo O pessoal também gostou Pra caramba disso Já tentaram me comprar essa Eu falei Não, isso é presente, cara E olha como é que a impressão ficou Você vê Essa é a impressão de filamento, cara A impressão foi da comitiva também Foi feito em filamento E uma impressão muito boa É difícil conseguir Fazer esse em filamento E eu não fiz nada Nenhum tratamento na peça não Tipo Não lixei Do jeito que ela tava Eu pintei É Essa peça Muito bom mesmo Ó Essa ficou massa, né? Tudo isso aí é como Acho que eu fazia Essa espada aí O pessoal gostou muito Da ideia Que eu O Dinei Olha aqui Que o Manuel Falou Pra você O Manuel falou o seguinte Professor Lúdico O convidado Dinei Tem De avançar No canal do YouTube E fazer vídeos De tutoriais De miniaturas Acho que é Que é uma mais-valia E divulga o trabalho Do artista Eu acho que ele gostou Láudico Gostou É, cara Eu tenho que Eu tenho a ideia Eu tenho que arrumar Um pouco Eu tenho que organizar Meu tempo, na verdade Aprender a editar Mais rápido Que aí vai embora Isso aí É a equipe toda, né? Os goblins Que a ideia Que quando a minha esposa Me deu, né? Era tribo goblin Com a carroça Tipo uma emboscada Com a carruagem Era no RPG Pra representar isso Aí eu consegui Pintar todos Não demorei pra pintar Não demorei Tava o Mike começando Então demorava aí Seis horas Pra pintar um bichinho Hoje eu pinto Hoje eu pinto bem Mais rápido Um desse aí Mas foi sofrido Mas aí você vê o resultado Cara O que eu te falo Você vê o resultado Essa aí Pra mim Essa próxima aí Pra mim É como se fosse Um troféu Porque Muita gente comenta Mas nessa peça Exclusivamente O José Davi Comentou Essa pintura Ele escreveu Se a pessoa ir lá No Instagram Vai ver o comentário Dele lá Que colocou Good job Bom trabalho Eu fiquei todo inchado Eu falei Bom, agora Agora eu tô indo No caminho certo Você sabe que eu nunca As minhas nunca tem isso Ninguém segue O professor lúdico Que isso, cara Nunca, cara Nunca, nunca Nunca tive nenhuma Eu mando Pra aquele tal De best for Best for minis Sim Cara, até já Mandei pra eles Mano Eu tô arrebentando A veia E o Seis Não foi a minha Nunca aí Uma minha foi Foi um orc Um videozinho De um orc Que eu fiz Pô, cara Não consigo, cara Você, Davi, cara Comentou Então eu fiquei todo Né Porque o cara É um nível assim E ele nem me segue Não, cara Eu acho que é por causa Das hashtags Que eu coloco Sim Chegou nele De alguma forma E ele gostou Me passam As hashtags Pra eu usar agora Passo sim Passo sim Tô brincando Tô brincando Pô, olha aí O grande Elfo da vara Esse aí Eu usei Aerógrafo Pra fazer A capa dele É o Gandalf Um aerógrafo Esse é o Gandalf É o Senhor dos Anéis Né, cara É outro nível Né Tem jeito Essa daí é do jogo Ou é do Não, não Essa é da RN Studio É uma impressão Da comitiva Esse é da RN Studio Pô, cara Tá muito bom mesmo Parabéns Alguém 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 Nesse daí Eu já fiz um Não Metallic E tal Cara, mas Pô, não Metallic Velho Dá muito trabalho Dá muito trabalho Fazer um Metallic Pois é Assim, ó Até curti o No Metallic Mas, tipo É quase o tempo Que eu gasto na peça inteira Eu gasto depois Fazer o No Metallic É duas miniaturas Cara, é incrível Exatamente Duas miniaturas É muito sofrido Fazer o No Metallic Mas, eu vou te falar uma coisa Se você continuar treinando No Metallic Aí ele vai saindo mais rápido Sai, né É, e hoje em dia A gente tá vivendo uma era Que eu não concordo muito Que muita gente Que acha Que pinta muito bem Quem faz No Metallic Não, não tem nada a ver Eu já cansei de falar isso Ah, porque, cara Tem nele O pessoal fala É tendência Concurso Concurso CBA Quem ganhou? No Metallic No Metallic Aí você vê lá O cara fez um True Metallic Ela bom pra caramba E perde Porque É foda É que Acho que o cara Como a gente pinta a fantasia O cara fala Pô, olha o trabalhão Que ele teve, né Aqui é como se fosse Duas miniaturas Esse aqui, não É isso, né Mas, eu pintei aquele gênio E eu usei o True Metall E mostrando como que faz Sombra e luz no metal É a mesma coisa Dá pra fazer Exatamente Você faz, cara Mas eu perdi Pois é Eu perdi um tempão ali também Eu gosto de No Metallic Eu gosto dos dois também Eu gosto dos dois também É, eu gosto dos dois Eu acho que o No Metallic, cara Você acaba Você fica limitado Numa iluminação só Né Às vezes dependendo do ângulo Que você olha Na miniatura Parece que a iluminação Não dá certo Né Igual o Gamer Você tem que se olhar de frente Assim De alguns ângulos Aí fica bom Mas dependendo No jogo ali Eu acho que Não sei Eu acho que perde um pouco O True Metallic não Da onde pegar Pegou É a luz do ambiente Que vai fazer a iluminação Sim Mas aí, às vezes Eu animo a fazer um True Metallic Para poder Um No Metallic Para poder dar uma Uma mudada A luz Coruja Lá do vídeo Top Os olhos Os olhos Já chamou atenção No olho Já, cara Mudei o olho Depois Gostei mesmo É, que ele estava Azul Ele estava Apagando Aqui é a parte amarela Eu tinha deixado azul Só que aí Misturou com o branco Ficou sem contraste Mudei As graminhas na base É tudo aquele negócio ali Pô, ficou bom, cara Muito bom Aqui o Saruman Eu tenho que comprar Aquele estufinho Que esse estufinho Fica bonito, né? Fica também Fica E é legal até você misturar Sabe? Ter várias coisas assim Legal, viu? O senhor Sauron Esse Sauron Aí você fez um Sauron, né? Também Impressão lá Fiz um SL aqui Fiz o SL Com tinta metálica, cara Pô Esse OSL Com tinta Aí Esse daí Está todo De De True Metallic Metal Tipo assim Eu achei que ficou muito bom Eu também Está todo com metal verdadeiro E o SL Eu fiz de metal também Falei Pô, iluminação no metal Tem que brilhar, porra Então Vamos botar um dourado ali Aí fui devagarzinho Ficou maneiro Maneiro mesmo E esse dragãozão aí Que eu fiz Isso foi um presente Do meu primo Ele me deu esse dragão aí De presente Aí eu pintei Muito bom Também passei a pinta Que é uma peça imensa Eu não estava acostumado Que tamanho? Esse aí Ele é assim É imenso Mas não é tão grande Vou pegar aqui Que aí Eu mostro ele na mão Aqui Pô, da hora Um jovem dragão, né? É Um jovem dragão Esse aqui Muito bom Esse daí também é da Basilisco Basilisco Minha Tis Peça muito bonita Essa Muito bonita Essa escala aí É um pouquinho mais Complicada de pintar Porque é uma escala Mais realista, né? As proporções Do personagem É mais realista Ficou top? Ficou O pessoal Curtiu muito Eu tenho um feedback Muito bom, cara Essa daí também As cores Eu baseei No pessoal Que pintou, cara Craft Uma coisa assim É um casal Que tinta Eu gostei muito Das cores Que eles fizeram Eu apliquei No meu estilo Aí Vê qual é Muito bom, cara Aí Luiz falando aí Obrigado, cara Obrigadaço Ó, o Manuel falou Irei acompanhar E subscrever Com muito gosto Ele vai se inscrever No seu canal Ó, que bom São trabalhos Espetaculares O Dudu Inei Tal como Professor Lúdico Ô, louco Eu sou referente Tamo junto, cara Você é louco, Manuel Ainda falta muito Para o Professor Lúdico Referência só Você foi Nas palhaçadas O Eduardo falou Parabéns Para você também Trabalhos lindos E o Manuel falou Aprendo muito Porque ainda estou No início De miniaturas E pinturas Das mesmas Ah, isso aí, cara Isso aí, cara Não pode é parar Mas ele é Ele é modelista Ah, então já está aí O Vé de Guerra É, Vé de Guerra Esses lagartinhos aí Foi tudo comissão, cara Tudo comissão Que eu pintei Depois eu coloquei Um sanguinho neles Esse daí também Eu pintei desse jeito Porque o cliente pediu assim Mas ficou legal É uma peça aquática E eu falei Cara, mas é uma peça aquática Ele não Mas eu quero desse jeito Como se estivesse saindo da larva Eu falei Sério? Ele, sério É assim que eu quero Falei, então, tá bom E ficou legal É, acabou que no final Eu gostei também Ficou antagônico Ficou legal Também foi comissão É uma aroroca É uma aroroca Caraca Também comissão Isso aí Pô, ficou lindão Esse azul eu gostei demais Nossa, cara Um Jade, né Puta aí Esse azul eu gostei demais Quem gosta muito dessa cor aí Olha a Aerte Grande pintor de algura Aqui do Brasil Ele adora essa cor É o que eu falo Dá pra fazer coisa boa Com tinta nacional Dá pra você Conseguir tonalidades boas Tem que ter um pouco mais de paciência Porque nem sempre é Às vezes tem que diluir melhor Às vezes tem que dar mais que uma mãozinha Mas dá pra alcançar, cara Pô E esse daí também Comissão Uma formônia Nojenta Tá duro Aí, bacana esse aí, né Esse eu gostei de fazer, cara Esse daí foi baseado no Naquele personagem do card game Magic O Ajani As coisas são baseadas nele Pô, legal, Dinei É, tudo aí Usam metal Tudo usando metal mesmo Vamos dar uma olhada lá Dá pra colocar Sombra no metal Mesmo na tinta só metálico Você consegue colocar uma sombra e luz Isso aí é tranquilo Vamos procurar aquele elfo Que você falou lá Que deu polêmica Pode ser que vai chegar aí Pô, tem mini pra caraca aqui, hein, bicho Tá aí, ela aí, ó Isso aqui? Do lado Essa? É, aí A droga Não, aí do meio Aí, ó É essa? Isso aí, ó A droga A sacerdotisa droga Que deu uma confusão na nada Eu acho que na foto Ela ficou Realmente na foto Ela tá um pouquinho clara Ela não tá tão clara, assim Mas, velho Não ia se existir um droga albino É Tipo, cara Enfim, né E outro droga Seu pinta Ah, você pinta o jeito que você quiser Pois é, cara Porque, assim Olha Os drogas Eles eram assim No começo Depois que eles foram ficando Com a pele daquele jeito Depois de muito tempo Exatamente Entendeu? Na verdade Eles tinham que ficar cada vez mais branco, né Porque eles não tão tomando sol Era o contrário, né Ela tá aqui A minha esposa até trouxe ela aqui Mas a página do computador Não dá pra ver Porque a imagem da câmera aqui É muito ruim Ah, mas aí tá outra cor Tá totalmente preta Não vai dar pra ver Não, mas aí tá a cor certa É, aqui ela tá pretinha, né Pois é Aqui ela ficou amarelada Rosada, né Rosada, né Acho que é por isso que eu falo Pois é, mas é essa foto aí Que causou esse reboliço todo Você sabe que Os elfos negros que eles falam Eles tinham que ficar sem pigmento Que nem você falou Tanto que se você jogar aquele Skyrim O Elds of Skrull Lá Cinco É o cinco É o cinco Quando você entra lá Que você tem acesso aos elfos antigos Que estão morando lá Dentro da terra Eles são todos brancos Não sei se você jogou Não, não, não joguei não É, eles são todos Que nem você falou Albinos Exatamente Existe tanta tonalidade de pele Eles nem enxergam Pra você ter uma ideia Eles não tem olho mais A diversidade aí, cara Pô, a gente como humano Tem tanto tom de pele E pô, por que que os drones Não pode ter? Não tem orc vermelho Orc azul Orc verde Por que que todo orc Tem que ser verde? É verde, verde, verde Não, não Enfim, né Eu deixei aí Eu larguei pra lá Esse orczinho que tá na minha mão Aqui, ó Que foi o que saiu No Best for Minis, cara Deixa eu pôr, né Esse orczinho Isso, esse que foi O que saiu no Best for Minis Boa, cara Ficou top, hein Mas não sabia fazer olho, não Eu fiz só um pinguinho vermelho ali Só pra dar uma E esse, eu nem acho Que é o melhor mini Que eles colocaram Depois não colocou nunca mais Não adianta É, o meu nunca coloca Colocaram nunca mais Aí ficou desse jeito mesmo Mas também Fazer o que, né A gente gosta, né, cara Quando aparece Porque Mas se não chegou Tá bom Ficou legal, hein É, os orcinhos Os goblins, né Os goblins, né Os goblins, né Pô, top Pra caramba Olha aqui Você pintou uma outra draw É, aí eu fiz diferente Eu falei Pô, vamos fazer um diferente Também não tá preto Esse daí Eu coloquei um roxo Sim, ficou lindo Falei Vamos ver o que que dá agora Só que esse daí Não teve nada não Foi de bom Lindão, cara Pois é Ficou lindão mesmo Olha a outra peça aqui Da Baselisco Baselisco também Muito bom Pois é, velho Pintura excelente Gostei, viu Puta vida, cara Que bom, né Pô, ficou lindão, cara Opa, deixa eu dar uma olhada Aqui na referência Que eu tô pintando esse Pô, legal, cara Legal mesmo Deixa eu ver mais uma referência Aqui pra nós Show de bola, cara Daqui a pouco eu tenho que pintar Esses aqui também Puta, isso aqui é um saco, hein É um monte, tudo igual, né Qual É os Ah, tá, é Os Rufians, né Os Rufians Os Rufians É Olha o bilbo, pessoal Olha o olho, cara Aqueles lobinhos Aqueles lobinhos, cara Foi muito interessante Eu 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 pintei, né Olhando no canal do Sorasco Eu tava sem ideia Do que fazer os lobinhos Do jogo do Senhor dos Anéis Aí, cara Eu, poxa Não sei Eu pintei Baseado E mandei pra ele, né Falando que Que agradecia Ficou legal o seu vídeo Aí Eu fiz a pintura aqui Baseada nas suas Só não ficou tão bom Quanto as suas E tal Aí, cara Ele falou Não Não vem com essa questão Não Ficou tão boa Quanto as minhas Aí eu fiquei todo inchado Falei Ah, que isso Falei Que isso Sorastro falando Tá bom demais Não, cara Mas você tem uma assinatura Assim, bem já Característica Eu gosto muito De suas pinturas, cara Gosto mesmo Ah, que bom Que bom Fico feliz Muito top mesmo, cara E dá pra ver Que você vem se desenvolvendo A cada dia que passa A cada miniatura Se desenvolver E aí também Vamos fazer Naquela outra Eu fiz um non-metallic Zinho também Nessa não Nessa eu coloquei Já de Essa aqui? É Esse daí Eu já fiz um non-metallic Então, cara Ficou muito legal, cara Mas essa foi rápida Essa foi tranquila De fazer Com a espada quebrada Então Olha lá A iluminação Já vem em meio Muito legal, cara Eu tava procurando E aqui Aquela É o projeto É o projeto Que você tá fazendo Umas peças Estou pintando Acabei Eu acho que acabei Só dar os toques finais Que eu tô fazendo Aquele bichão maior ali Esse monstrão Muito bom, cara Muito bom mesmo Rodinei Que a gente vai sortear Isso daí De 0,800 Pra galera Quem ganhar Vai levar aí O 3 em 1 Olha só Pintura minha Quer ganhar Figura Come Show de bola Eu vou Dinei Deixa você voltar Que você deu uma travadinha Tá travado ainda pra mim Tenta recarregar Dinei Fala aí Deixa eu ver Tá Travou E Vou dar um refresh Isso Dá um refresh Eu espero Daqui a pouco ele volta Galera Já ele volta Enquanto ele não volta Não se esqueçam Professor Lúdico Tem agora Aqui O clube de membros No Youtube Sim Pra facilitar Você tá cheio aí De Bytecons Cheio de moedas Eletrônicas Você também pode Entrar aqui no canal E se tornar Um membro No clube Agora foi O clube de membros Professor Lúdico E também Não se esquece Que nós temos O apoia-se Tá bom Aí a gente Vai trabalhar Com aqueles descontinhos Que todo mundo Já conhece Do canal Hein galera Não vai se esquecer Xavier Eu vou fazer aqui Um bate rápido Aqui com você Em uma palavra Vou perguntar Certo? Travou de vez Xavier Travou de vez Travou de vez Travou de vez Travou de vez Entrou Xavier Vamos tentar Vamos tentar De novo Vamos ver aqui Então em uma palavra Eu vou perguntar Você fala Um personagem Um personagem De RPG Um personagem Que eu gosto Muito Drist Drist O Drow Isso aí É o segundo Fala isso Drist Uma miniatura É Eu gosto Miniatura Cara Pô Tem uma história Engraçada Uma miniatura Minha Eu não vou contar Hoje Que aí você me convida Outro dia É a miniatura Eu vou escolher Uma que eu pintei Isso Uma que eu pintei É a carruagem A carruagem A carruagem A cara que sua esposa Te deu A carruagem Exato Foi de bosta Aquela miniatura Ficou muito Uma cor Perdeu de novo Perdeu Ah tá Finalzinho Verde Verde Uma cor Verde Adoro verde Deixar o põe verde Em tudo Uma referência Na pintura De miniatura Olha Internacional Que eu gosto Muito Sorastro Também gosto De ele E tem um outro Que eu gosto Muito Ele não mostra Tanta pintura Ele mostra Jogo Que é um canal Que chama Medium Interminis Que ele tem Os esquemas De speedpaint Lá Sensacional Essa referência E no Brasil Aqui Tem Um cara Que eu gosto Muito Que é o Felipe do Caerno Eu gosto Muito Do estilo Dele Pra não Metallic E curto Muito O Stefano Cara O Stefano Nos speedpaint Dele Eu acho Sensacional A forma Que ele faz As pinturas Dele O famoso Metal Merak Metal Merak Exatamente Metal Merak Caerno Estúdio Sorastro Medium Interminis Pode seguir lá Que é bem bacana Show de bola Era pra ser um Ele falou Um, dois, três, quatro Foi mal Foi mal Empolguei Uma futura pessoa Para entrevista Você tem em mente? Tem Falei aí O Rafael Rafael O cara aqui De viz de fora Gente boa Tá melhorando Cada dia que passa Você me passa O whatsapp Dele Tá Faço sim Pode deixar Aí Pessoal Vocês que Indicam Que é o professor Lúdico Não se esqueçam Isso não é desdém Do professor Muito pelo contrário Essas entrevistas Ficam para o ano Que vem Que eu já tenho Completo Até o final De fevereiro Então se demorar Um pouquinho O Dinei mesmo Convidei lá No começo do ano Olha quanto tempo Demorou Dez meses Quase dez meses Mas foi Chegou Chegou Então não é Não é desdém Até porque eu consigo Trabalhar também A propaganda Automática No Youtube Com o vídeo Que chegará Tá Então é bem legal Assim Eu gosto de trabalhar Assim Perde um pouco Do que será Que vem Semana que vem Mas é Por conta da minha Da minha profissão Para mim é melhor Assim Sabe Se não Depois eu me perco Na semana Não tem outro jeito Correria do dia a dia Gente Infelizmente é assim E aí quando tem Algo especial Por exemplo Nossa Não posso perder Porque agora O cara foi campeão Não sei aonde Aí eu coloco de sábado Domingo Faço especial Pronto É Por isso que quando eu falo Quando chegou a cem entrevistas Eu fiz mais de cem Quando chegar no duzentos Eu já fiz mais de duzentos Tá de boa Óbvio demais Isso aí Mas é isso Então Diria aí Suas considerações finais Meu querido Considerações finais É isso Cara Eu acho que é o que eu já falei Aí Quem quiser começar a pintar Comece Sem demagogia Sem Sem ficar pensando Em 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 Materiais No começo Compre o que dá Porque Tem gente aí Que chega comprando Fica frustrado Vende tudo Então compra Compre a miniatura Imprime Hoje em dia É tão fácil Você não precisa comprar Um board game Você pode imprimir Uma miniatura E tenta Não fica criticando O serviço dos outros O trabalho dos outros Aprenda a criticar Eu acho que existe A crítica é boa Porque ela te ajuda a evoluir A crítica é muito boa Eu acho que Não fale direito Uma pessoa Porque às vezes Você vai criticar Alguém que está iniciando E você fala De uma maneira Não muito agradável Acaba Frustando aquela pessoa E ela nunca mais Vai querer Estar naquele meio Porque vai falar O grupo não O pessoal da miniatura De pintura e miniatura Isso é um vacilão Porque Pô, fui postar Minha primeira miniatura Estava cheio de vergonha Já porque As pessoas Vem Absurdo Falece com uma pessoa Que está começando Ridículo Ridículo Então não seja Esse tipo de pessoa Se não for Para poder ajudar Também não atrapalhe Então Mantenha o seu silêncio Que é bom E Para a galera Continuar Começar a pintar E continuar E divulgar Esse hobby E se unir Todo mundo Que esse hobby É sensacional Uma coisa Que veio para ficar A explosão Que está tendo Desse hobby Eu estou adorando Porque para cá Pode ser que venha materiais Pode ser que Enfim A pandemia Desde quando eu comecei Que eu comecei Antes da pandemia E porra De lá para cá Cara O que eu vejo De pintores aí É muita gente Muita gente Mas é isso Continuem pintando Continuem seguindo Curtindo Postando E tinta no pincel E é isso aí Isso aí Tinta no pincel Tinta na minha E mete bronca Qualquer coisa Melhor que cinza É verdade E aí Quero agradecer Você aqui Por esse tempo Infelizmente Aqui no finalzinho Travou um pouco Você Mas acho que deu Deu um pouco Deu uma agarrada Mas foi pouco Deu uma agarrada Mas deu para entender Certinho Agradecer então Parabenizar você Pelo seu trabalho Parabenizar você Pela família linda Sua esposa Sua filha Você Legal que vocês Joga aí Família Isso é muito bacana Muito bom É divertir em família Né cara Exatamente É isso aí Agradecer A oportunidade O convite De poder estar É uma honra Que isso cara A honra do professor Você é um ícone Para com isso É sim Na verdade A estrela aqui São os meus convidados Eu sou o bobo da corte Eu quero ver Quem que vai te entrevistar Um dia Porque você Tinha que chegar um dia E estar do outro lado Da moeda Pensar nisso aí Você sabe que o Chiquito Me entrevistou O Chiquito Lá no podcast É blog do Chiquito Podcast Ah sim Ele tem uma entrevista Comigo lá Ele tem uma entrevista E eu acho que o pessoal Vai me entrevistar Em novembro O pessoal lá Do Printando Ah Eu vou procurar então Para assistir É O professor Printando Você sabe um pouco mais Da história do professor aí Mas te agradeço mesmo Cara Te agradeço pela oportunidade Foi muito bom Esse bate-papo nosso aí Aprendi bastante coisa Pô legal Essa é a ideia A gente fala entrevista Mas é uma entrevista Para o bate-papo Pronto É uma troca de ideia Isso aí Pois é E quem sabe se um dia Tiver bastante patrocínio aqui Patrocínio forte Firme A gente não possa também fazer Que nem esses outros caras aí Estão fazendo podcast Recebeu o cara Tem várias câmeras E tal Uma galera Puts cara Aí a gente ia bater papo Um monte de coisa Não ia travar Não ia travar É mas tá bom Foi só no finalzinho Ali Eu não Acho que não deu Para perder nada não Já pensou Com o dinheiro que o YouTube dá Sei lá De repente aqui 300 mil seguidores Já dá para pagar O cara vir Ficar no hotel Ó E já dá Fazer um estúdio É Hiperprodução Professor só ia chegar E entrevistar Não ia fazer mais nada Não ia pôr a mão Nada É só entrevistar E acabou Eu ia fazer Fazia do hobby E fazia outras também Fazia umas outras paradas Aí também Eu ia fazer um monte Ah Eu ia querer fazer Em cima do esporte Chamar os caras do esporte Curto pra caramba Educação física Nossa Que top Eu ia chamar os caras Toda vida Fazer umas loucuras Bom Direi Agradecer você aqui Parabenizar seu trabalho Parabenizar Parabenizar sua família Como eu falei E Agradecer também Aqui os nossos patrocinadores Que estão aqui Firme e forte Comitiva dos Dragões Lima Hobbies LVL Artes E também A ATSINC Agradecer Todos os meus Padrinhos e madrinhas Sem vocês Vocês sabem disso Isso não seria possível Ajuda que vocês dão Ajuda financeira Apoio psicológico Apoio Como é que fala Enganjamento Isso ajuda muito Aqui o canal Do Professor Lúdio Fico muito agradecido A vocês As curtidas Que vocês estão aqui Os padrinhos Madrinhas Sempre vem assistir O Professor Lúdio Isso ajuda Isso ajuda pra caraca O que tem aqui O Manuel falando Muito parabéns Professor Por mais uma entrevista Top Foi um prazer assistir E conhecer o Dinei Muito bom Pô Manuel E o prazer O prazer é nosso Aqui Tê-lo junto Com a gente Aqui Porque eu sei Que aí Aqui é 22 horas Aí deve ser Quase duas horas Da manhã Já Muito bom Grande abraço De Portugal E eu mando Um grande beijo Para Portugal Antônio Stark Falou Boa noite galera Entrevista top Vou aguardar A sua Professor Lá com a galera Do Printana É Tamo junto Tamo junto Mas eu quero mostrar Uma coisa pra vocês Aqui Que eu esqueci De mostrar hoje Aqui Tanta coisa pra falar Que eu acabei esquecendo Então Amanhã galera Amanhã às 14 horas Eu tô de volta Aqui Mais uma entrevista Com o Marcelo Alvarez Diretamente do Chile É cara A gente vai ver Como que é O plastimodelismo Lá no Chile Internacional É De louco Mas ele fala bem português Ele fala bem português Então eu tô feito É É isso aí É isso galera Não se esqueçam Aquilo que o professor Lúdico Falou sobre O museu Do Zeppelin Hein Não se esqueçam hein galera Tem lá o negócio Do museu do Zeppelin Se não tá sabendo Volta aí No começo do vídeo Pra vocês verem O que eu falei Ele tá trazendo pra cá Deixa eu pôr de novo aqui Ele tá trazendo pra cá O museu Dele Museu de plastimodelismo Galera Então ele tá precisando De uma ajuda Pra fazer o transporte Do museu dele De todas as peças É muita coisa Ele precisa de 4.500 reais E ele tá levantando Via Pix O Pix dele 223.398.908-29 Campanha de doação Para trazer o acervo Do museu De Sinop Para São Paulo Capital É a chance que a gente tem De trazer Pra meca brasileira Que São Paulo É brincadeira É o centro de tudo Querendo ou não É uma meca É verdade A cidade de São Paulo Sozinha Equivale a alguns estados Do nordeste Só cidade De quantidade de pessoas Então isso ajuda muito No caso de um museu Pra vingar Né galera Mas pra que isso aconteça Que a gente tenha O primeiro museu Ou o museu Que vai estar Ativo Em São Paulo E precisa trazer Suas peças Para São Paulo Então ele conta Com a ajuda De todo mundo Do hobby Além disso A Sabit Modelismo Estará ajudando Nessa Nessa campanha Solidária Tá Então vocês terão Descontos Até o dia 30 do 10 Lá na Sabit Modelismo De até 50 De 20 até 50 reais Vocês terão De 20 até 50 reais Vocês terão Descontos De 15 reais Lá na Sabit E a partir De 51 reais Então 51 reais Pra cima Vocês terão Descontos De 30 reais Na Sabit Modelismo Então você ajuda Com 51 E você ganha 30 lá Na verdade Você ajudou Com 21 Olha aí Vai lá e conta Você dá Organizador de pincel Que nem está aqui Que eu vou mostrar Pra vocês Ó Você tem Trintão de desconto Olha aí que legal É da Sabit Tá vendo Beleza gente Bacana hein Ficamos Bacana velho Ajuda pra caramba Se eu ganhei dele Ajuda né Os presentinhos Do professor aqui Ajuda pra caramba Então pessoal Até Até a próxima Amanhã Pode falar Dinei Você tá travadasco Cara Tá Tá mascando Sua fala Então pessoal Até amanhã Conto com todos vocês Aqui Às 14 horas Tá bom Pois é Eu tô travado Aqui no Voltou Até a próxima Então Fui Abraço Dinei Fica com Deus Confiram Nossos Patrocinadores Comitiva Dos Dragões Lima Hobbies LVL Arbitos A5 Esses são os apoiadores do professor Lúdico Entrevistas